Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Pesca e Aquicultura, atendendo o requerimento da excelentíssima senhora deputada estadual, Ana Campagnolo. Esta audiência tem por objetivo tratar a pesca industrial da tainha no Estado de Santa Catarina. Uma portaria interministerial de fevereiro deste ano estabeleceu limite para a captura de tainhas para a safra 2023. A definição partiu do Ministério da Pesca e Aquicultura e também do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com base em dados do IBAMA. Os números apontaram uma sobrepesca em 2002, quando a captura no chamado berçário da tainha, localizado no estuário da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, foi de 4,6 mil toneladas em 2022. Em outros anos, a média desta pescaria era de 828 toneladas. Esse aumento foi considerado pelos ministérios uma falta de controle, resultando na proibição da pesca industrial, utilizando traineiras que fazem a pescaria de cerco e na redução da cota para emale anilado, a pesca artesanal, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Outras formas de pescaria, como o arrasto de praia, o emale liso e a pesca dentro dos estuários, não estão submetidos a cotas. Por conta da proibição da pesca industrial nesta temporada, a presidente da Comissão da Pesca e Aquicultura da Alesc, deputada Ana Campagnolo, solicitou a realização da presente audiência. Convidamos, então, para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Campagnolo. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nates. Excelentíssimo senhor secretário executivo de Aquicultura e Pesca do Estado de Santa Catarina, Tiago Bolan Frigo, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Luiz Fogaça Vicari. Excelentíssimo senhor presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, Ivo da Silva. Senhor presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região, Agnaldo Hilton dos Santos. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Indústrias de Pesca de Santa Catarina, José Henrique Pereira. E senhor oceanógrafo do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca e de Itajaí e Região, Luiz Carlos Matsuda. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor diretor de Comércio e Serviços da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Santa Catarina, César Augusto Vink, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário Silvio Drevich. Senhor capitão Fernando Magoga Conde, neste ato representando o senhor comandante da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Coronel Robson Xavier Neves. Senhora secretária adjunta da Pesca do município de Laguna, Maria Aparecida dos Santos. Senhor pesquisador da IPAGRE e secretário da Câmara Setorial da Pesca do Conselho de Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Sérgio Winkler. Senhora presidente da colônia Z10, do município de Governador Celso Ramos, Cristina Francisca dos Santos de Melo. Senhor presidente da colônia Z11, do município de Florianópolis, José Frutuoso Góes Filho. Senhor presidente da colônia Z25, do município de Tijucas, vereador Ezequiel Diamorim. Senhor presidente da Associação dos Pescadores da Ilha, do município de Laguna, Eliseu da Silva. Senhor coordenador de projetos do Instituto Anjos do Mar Brasil, Marcelo Ulissea. Senhor vereador do município de Navegantes, Toninho Huller. Senhor vereador do município de Governador Celso Ramos, Paulo Roberto dos Santos. Senhor vereador do município de Navegantes, Jassanã Ramos. Senhor vereador do município de Navegantes, João Batista da Silva. Senhor vereador do município de Passo de Torres e representante da colônia de pesca Z18, Alain Miguel Constante. Senhora vereadora do município de Bombinhas, Isabela Camille. Senhora assessora parlamentar Flávia Bressan, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado federal Zé Trovão. Senhor assessor parlamentar Manuel Júnior, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Senhor assessor parlamentar Jonas Gomes de Souza, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Zilli. Senhor representante dos grupos pesqueiros Luiz Américo. Senhor diretor de pesca do município de Itajaí, Rodrigo da Silveira. E senhor presidente do sindicato patronal de armadores de pesca da região sul, Constantino Baintanes. Temos também o senhor assessor parlamentar Antônio Melo, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito. Senhor coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul, do Instituto Chico Mendes, Walter Stenbock. Senhor professor do curso de oceanografia da Univale e coordenador do projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina, Roberto Varlich. Senhor presidente do Instituto SOS Rio do Brás, José Luiz Sardá. Este cerimonial convida a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Campagnolo para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, senhores. Boa noite às autoridades que estão conosco. E na pessoa do deputado Ivan Atz, eu cumprimento todas as autoridades políticas. E na pessoa do doutor Luiz Carlos Matsuda, cumprimento também todas as autoridades técnicas que estão conosco e também os pescadores, que são o motivo principal desta audiência estar acontecendo. Eu conversei com alguns dos senhores, me disseram que alguns vieram de Itajaí, outros de navegantes. Então, nós vamos tentar terminar a reunião até às 20h30. Vamos fazer um esforço para que todos possam voltar com segurança e com tempo hábil para suas casas com mais conforto. Nós temos também o Ministério da Pesca e Aquicultura, representando o governo federal, que participa conosco de forma online e terá a oportunidade de esclarecer e ajudar todos nós a encontrarmos uma solução melhor para o nosso Estado. Muito obrigada pela presença de todos, todos são importantes, os pescadores, até o motorista que veio trazendo os pescadores aqui, não sei se está conosco, mas é importante para todos nós. A participação de vocês é o motivo desta audiência pública estar acontecendo. Se fosse para discutir somente entre nós, autoridades políticas e técnicos, a gente fazia uma reunião no gabinete. E a presença dos senhores aqui é muito importante. Bem, eu assumi a presidência da pesca este ano, da Comissão da Pesca, e até então, até o ano passado, minha única experiência com a pesca tinha sido pescar lambari numa garrafinha PET nos açudes do meu tio, com milho. Você veja que era uma experiência muito profunda de pesca. No entanto, nós estamos nos dedicando, desde o início do ano, a entender o setor e a poder trazer para os senhores a melhor representatividade possível. Os senhores talvez nunca tivessem ouvido falar sobre o meu nome antes de assumir essa secretaria, mas eu quero que saiba que tenho o compromisso de tudo que faço fazer com o meu máximo esforço. Vou aprender o máximo sobre o setor dos senhores e tentar oportunizar cada vez mais que os senhores estejam nessa casa para que sejam ouvidos. Certo? Então, muito obrigada mesmo pela confiança e pela presença de todos os senhores. A Tainha é, de fato, um patrimônio de todos nós. E só pode ser porque a tradição, conforme nos ensina a história, se manteve, pelo menos desde o século XVI, quando os índios se organizavam com suas pequenas redes para capturá-la. Conforme dito pelo aventureiro Hans Staden, em 1557, aquele que apanha muito peixe reparte com outros que pescam pouco. Esse mesmo espírito perdura entre as famílias de pescadores de aproximadamente 30 municípios catarinenses, que se reúnem todos os anos durante a temporada de pesca da Tainha. Há até quem diga que a temporada é o Natal do pescador. A pesca da Tainha em Santa Catarina é uma atividade que, além de gerar emprego e renda para a comunidade, carrega consigo importância cultural e histórica, uma vez que alguns dos métodos tradicionais da pesca e suas embarcações vêm trespassando gerações da comunidade pesqueira local. Por ser um peixe muito apreciado e presente em diversos pratos típicos da região, o consumo da Tainha contribui e participa da preservação e divulgação da cultura gastronômica de Santa Catarina, um dentre os inúmeros elos de uma grande cadeia produtiva que engloba o turismo, eventos e até mesmo núcleos de pesquisa, como as pesquisas conduzidas pelos Laboratórios de Psicultura Marinha da UFSC, nossa Universidade Federal. Porém, infelizmente, a frota industrial pesqueira não poderá pescar esta espécie em 2023. Conhecida também como modalidade de cerco traineira, sua cota permitida passou de 600 toneladas para zero este ano. Por sua vez, a frota artesanal de emale anilhado teve 50% de sua cota retirada. A decisão está prevista em uma portaria conjunta entre o Ministério da Pesca e Agricultura do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Há um teto que limita a produção de tainhas a 5.900 toneladas em toda a faixa marítima na qual a espécie aparece. Os primeiros a produzirem são os pescadores do Rio Grande do Sul, de modo que a cota que é permitida à Santa Catarina equivale ao que sobra daquilo que for produzido pelos gaúchos, entre outros descontos. Nos últimos anos, a média dessa pescaria, que iniciava na Lagoa dos Patos, era de 800, 850 toneladas. No entanto, em 2022, foi informado um volume muito superior, 4.500 toneladas capturadas no Rio Grande do Sul. Esse suposto aumento do que teria sido pescado sem controle resultou na proibição da frota industrial e na redução da nossa cota para emalhe anilhado a 50%. Apesar de tamanha discrepância da média histórica, o volume da pesca artesanal, que foi autodeclarada no Rio Grande do Sul, acabou inserida no cálculo sem uma avaliação criteriosa prévia, como costumava ocorrer nos anos anteriores. Quem conduzia a revisão e a conferência de todos os dados que eram enviados do Rio Grande do Sul para Santa Catarina era o grupo técnico GTT-Cota, formado pelo setor pesqueiro industrial, setor pesqueiro artesanal, a Univale, ONGs e outros órgãos envolvidos, com o intuito de avaliar os dados e, a partir disso, definir o limite de cota para Santa Catarina. A justificativa para a inviabilidade da reunião do GTT-Cota, que impactou e que trouxe esse problema para Santa Catarina, foi a troca de governo. No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande fazia o monitoramento estatístico até 2016. Depois disso, passou a ser autodeclaratório. Então, eles declaram, conforme entendem, a quantidade de captura. Logo, sem monitoramento, cota ou qualquer tipo de controle técnico. Em Santa Catarina, diferentemente, nós temos o projeto de monitoramento da atividade pesqueira, que é conduzido pela Univale e subsidiado pela Petrobras. Além disso, a nossa frota industrial e anilhada deve ser declarada no Cistainha, um sistema que permite inferir quanto está sendo produzido em Santa Catarina. Esse é um resumo do problema que nos trouxe até esta audiência pública. E quais são as principais insatisfações que nos fazem convocar todos vocês para discutirem esse problema conosco? Primeiro, os dados autodeclaratórios do Rio Grande do Sul. Será que esse número é condizente com a realidade? Como nós podemos fazer? Como saberemos sobre isso? Como verificar? Se, de fato, ocorreu na realidade, por que não há um controle maior da captura no Rio Grande do Sul, como há em Santa Catarina, se, afinal de contas, a captura é tão significativa? O segundo problema é que não houve tempo hábil para a reunião do nosso GTT-Cota. A explicação para isso é a troca de governo e a falta de uma portaria que determinasse essa reunião. E, por fim, debater também as inconsistências da base de dados utilizadas sem discussão prévia com o setor para determinar essas cotas e essas capturas. Então, senhores, eu declaro que, com essa breve abertura, introdução sobre o nosso problema, está aberta a nossa audiência, onde técnicos, membros do governo federal e estadual debaterão este problema. E eu convido, inicialmente, o meu colega deputado Ivan Ates a breves palavras aqui com os nossos pescadores e companheiros que vão ajudar a resolver este problema. Boa noite, deputada Ana Campagnolo. Boa noite, pescadores e pescadoras, nossos colegas aqui da mesa. E espero que tenhamos um bom bate-papo, uma boa conversa nesta noite, para que possamos sair daqui com uma resolução positiva em defesa do setor. Se a vossa excelência me permitir, eu gostaria de ouvir o setor primeiro, os sindicatos, os pescadores. E, ao final, se eu puder expedir, então, uma opinião, um indicativo de sugestão, fico à vontade para poder me manifestar mais ao final, se a vossa excelência me permitir. Obrigado. Muito obrigada, deputado Ivan. Nós ouviremos agora a representante do nosso governo estadual, o governador Jorginho, secretário-executivo da Aquicultura e Pesca, o doutor Tiago Bolan Frigo. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Ana. Em nome da deputada Ana, presidente da comissão, cumprimento todas as demais autoridades, deputado Ivan Nates, e, em especial, aos pescadores que estão aqui na noite de hoje, buscando a reversão dessa portaria, que, como bem a deputada colocou, foi feita nesse ano, sem a discussão do GTT-Cota, como foi feita nos outros anos. O governador Jorginho Melo, este ano, criou a Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca. Eu tive a honra de ser convidado para ser o secretário, faz duas semanas que assumi essa tão importante pasta. Eu sou engenheiro de agricultura, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fui presidente da Associação Brasileira de Engenheiros de Agricultura. Fui com o Ivo do CONAP, Conselho Nacional de Agricultura e Pesca, de 2006 a 2010. Também fui secretário adjunto da pesca do município de Florianópolis. Então, o governador Jorginho Melo quis, que o nosso convite convidou para que pudéssemos contribuir nessa pasta e vamos colocar todo o nosso conhecimento a favor dos pescadores artesanais. O governador fez apenas um pedido especial. Cuide do pequeno pescador. E essa missão a gente vai cumprir com muito afinco. E podem contar com a gente que essa vai ser a missão e a linha mestra que vai balizar o nosso trabalho. Estivemos na semana retrasada com o governador Jorginho Melo e com o Fórum Parlamentar Catarinense, junto com o ministro da Pesca, André de Paula, e também com o secretário executivo do Meio Ambiente, discutindo justamente essa questão dessa redução da cota da tainha de 600 toneladas em 2022 para a proibição em 2023 e de 830 toneladas para 460 toneladas, o que dá uma diminuição de aproximadamente 50%, o que vai causar prejuízos milionários para Santa Catarina, numa conta rasa, colocando 10 reais a tainha, a gente só da industrial, 600 toneladas, a gente chega em 6 milhões de reais. Isso da venda direta, da primeira venda. Fora a da artesanal, que é aproximadamente 400 toneladas, que dariam mais 4 milhões de reais. E também a questão da ova, mais aproximadamente uns 5 milhões de reais, tranquilamente. Só para ter uma noção de diretamente, fora as questões indiretas dos pescadores que trabalharam no seu barco, fizeram investimentos e agora não vão poder pescar. Tem várias embarcações que não foram habilitadas, por diversas razões. O pessoal das colônias está apoiando, tanto administrativamente como juridicamente, para fazer a reversão. Dos 93 barcos habilitados da pesca de malha anilhados, 100% são catarinenses, deputado. E dos 9 barcos industriais que foram habilitados, inclusive foram habilitados 8 essa semana, a semana passada, que foi no intervalo entre a nossa reunião em Brasília, que tinha apenas um barco habilitado. Agora foram mais 8, são 9 barcos habilitados. E fica um questionamento. Essa habilitação desses 9 barcos industriais seria uma abertura de uma revisão por parte do Ministério da Pesca e do Meio Ambiente? Ou uma irresponsabilidade de gerar uma expectativa com todo o setor, com todo esse pessoal que faz o investimento? E por que continuar com esse processo de habilitação, se não for o caso de rever essa cota, que é o motivo que está todo mundo aqui hoje? Então amanhã estarei novamente em Brasília para tratar dessa questão. Estive hoje com o procurador-geral do Estado tratando dessa questão também, para estudarmos a possibilidade jurídica, de entrar com alguma ação jurídica. O procurador está estudando o tema, vai se aprofundar. E também queria trazer hoje aqui também alternativas. Não só trazer as informações, como a deputada trouxe aqui muito bem, diversas informações, mas também pensar em alternativas para o nosso setor. Está aqui o professor Caio, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estivemos ali semana passada visitando o laboratório da UFSC, que produz tainha. Então, não sei se está pronta a transparência. Eu queria passar um videozinho bem rápido ali. Essa é a produção de tainha, que é em tanque, feita pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Caio está aqui. Até na próxima oportunidade seria importante ele estar presente também e contribuir. tem também um outro vídeo em seguida ali, que seria importante passar também para ter uma ideia de como funciona, porque a gente está trazendo uma proposta para o Ministério da Pesca, já que está tão difícil reverter essa situação, como a deputada colocou, esses 4 mil toneladas aproximadamente do Rio Grande do Sul. Ela é um dado totalmente fora da curva, totalmente... Nós não sabemos, ainda não tivemos acesso a esses dados brutos. Vamos solicitar esses dados brutos. E acreditamos que eles também devam ser descartados. Essa é uma tainha pulando ali dentro do tanque. E já temos uma proposta para apresentar hoje para o Ministério... Logicamente que o Ministério da Pesca e o IBAMA também têm que concordar, de criar como se fosse um crédito de tainha. Essa é uma proposta para tentar dar sustentabilidade a essa atividade tão importante para Santa Catarina. Como existe também crédito de carbono, ou na questão ambiental também uma compensação de plantio de árvores. Você, enquanto faz um número X de corte de árvores, compensa plantando um número X também. Trazer uma proposta de fazer isso também para a tainha, para tentar viabilizar, através de repovoamento, a UFSC, a princípio, tem uma capacidade de produzir 100 mil alelevinos, e a gente fazer um repovoamento para tentar viabilizar essa cota, para que seja viabilizada aqui para Santa Catarina. Porque nessa metodologia que está sendo feita hoje, vai acabar, o gráfico está exponencial, de diminuição da cota industrial e artesanal para Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, ele está com esse dado de 4 mil, está em crescimento. E os dados não cotados, principalmente, eles também estão em franca evolução. Já tivemos, inclusive, informações da Polícia Ambiental, que já existiu transporte de barcos que têm cota para barcos que não têm cota para não ter essa... na hora da fiscalização. Então, é um problema... A gente não quer levar para a ilegalidade a atividade, e essa proibição do Ministério da Pesca vai acabar levando muita gente para a ilegalidade. E o pescador é trabalhador, ele não é bandido. Então, a gente tem que tratar o pescador com respeito. E essa proposta de colocar essas cotas aí... O próprio senador Seif, eu conversei com o senador ontem, ele está disposto a colocar um recurso de emenda no ano que vem para fazer essa compensação, desde que o Ministério da Pesca também ceda alguma coisa. Não adianta só cortar de nós catarinenses e não dar alternativa. A gente quer que tenha alternativas para nós aqui também, para a gente viabilizar a pesca de uma maneira ambientalmente sustentável. Todo pescador quer, não é mesmo? E esse é o objetivo de todo mundo, ninguém quer sobreexplotar a espécie, porque não vai ter ano que vem para pescar. Então, a gente tem que também, além de discutir a cota desse ano, o ministro sugeriu criar o grupo de novo para 2024, mas a gente precisa de uma resposta já para 2023. Não podemos esperar, 1º de maio está aí, dia 15 de maio, que abre também a Diemalha Liljado, e logo em seguida, no início de junho, a industrial. A gente precisa ter uma resposta, e o governo de Santa Catarina é parceiro para achar alternativas, inclusive, sendo uma dessas, que pode ser melhor estudada junto da UFSC, para fazer essa compensação. Existe também em outros estados, ICMS ecológico, que também faz esse tipo de trabalho com outras atividades, que a gente pode estar estudando melhor, e espero que o Ministério da Pesca, o IBAMA, revejam essa cota para esse ano, e a gente possa discutir com maior profundidade, com dados mais confiáveis para o ano de 2024. Então, contem com a gente, o governador Jorginho Mello é parceiro, e a Assembleia aqui, a deputada Ana está de parabéns por chamar essa audiência pública aqui, por um assunto tão importante para Santa Catarina. Nós somos o maior produtor de ostras do Brasil, deputada, somos o maior produtor de mexilhão do Brasil, somos o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, o segundo maior produtor de truta, então a aquacultura e a pesca. Itajaí é destaque nacional na questão do pescado, temos a sardinha, temos a tainha, diversas outras espécies, e o estado de Santa Catarina merece mais respeito com relação a isso, e estamos aqui para discutir tecnicamente e achar soluções para que esse problema seja resolvido. Obrigado. Obrigada, secretário Frigo. Nós ouviremos agora o coordenador técnico do SINDIPE, Luiz Carlos Matsuda, e eu peço ao Luiz Carlos que se atente ao nosso tempo de 10 minutos, o senhor é o que terá maior tempo de exposição, dados técnicos tão importantes que o senhor trouxe para a nossa audiência pública. Bom, boa noite a todos. Agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, à deputada Ana Campagnolo, por dar essa oportunidade para a gente trazer essa temática da tainha nessa audiência. Eu me chamo Luiz Carlos Matsuda, sou oceanógrafo do SINDIPE, pode passar ali o primeiro slide, por favor. A nossa entidade, para quem não conhece, é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e região. A entidade tem mais de 40 anos de fundação, e atualmente a gente conta com mais de 300 associados e 468 embarcações, dentre elas embarcações de cerco traineira, que capturam a tainha, e também há algumas indústrias que processam tanto o peixe quanto a ova. Então, o motivo da gente estar aqui hoje discutindo esse tema. Vamos passar. Então, já entrando diretamente no assunto, por que não iremos pescar tainha esse ano, a frota industrial, e também tem a questão da artesanal, que foi reduzida pela metade. Eu elenquei três fatores ali que eu considero importantes e que determinaram essa situação que a gente chegou hoje. A primeira delas foi a ausência de participação social, a implicação da gestão conjunta entre o MMA e o MPA, e também os dados autodeclaratórios da Lagoa dos Patos. Cada item desse eu vou falar melhor na sequência. Em relação à ausência de participação social, diferente das outras safras, esse ano a gente não teve a formalização do grupo técnico de trabalho, que é justamente onde todo o setor pesqueiro, tanto industrial quanto artesanal, ele debatia todos os dados referentes à cota e sugeria, então, ao órgão gestor qual seria esse limite para as frotas de industrial e a manalilhada. Então, esse ano, a gente não teve esse grupo, não teve a oportunidade de discutir os dados que foram utilizados. Inclusive, foi cancelada a primeira reunião do CPG que estava prevista para janeiro desse ano, onde a gente poderia ter debatido esses dados e talvez não ter chegado nessa situação que a gente está hoje. A gente poderia ter resolvido lá atrás, já no começo. Essa portaria, geralmente, era publicada em janeiro, então, a gente teria um tempo hábil para discutir toda essa situação e não agora em cima da safra, como está acontecendo. Já em relação à implicação da gestão conjunta, apesar da criação do Ministério, hoje a gente tem uma situação que divide atribuições com o Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente considera também que essa situação atrapalhou a questão da safra desse ano, tendo influenciado, inclusive, o cancelamento da reunião dos CPGs, porque não estava prevista a participação do MMA. Então, isso foi um dos motivos também que não oportunizou a gente discutir a cota. Também demora de nomeação dos técnicos, isso, inclusive, do MMA. Só em abril foi nomeado o diretor da gestão conjunta. Então, mais um fator que acaba dificultando esse diálogo direto com o governo para a gente discutir esse tema que é tão importante aqui para nós catarinenses. Inclusive, segundo a nota técnica que a gente recebeu, a forma como esse processo tramitou internamente no governo federal foi, de certa forma, corrida, com pressa. Então, o próprio Ministério do Meio Ambiente recebeu essa portaria apenas dois dias antes da publicação. Então, que análise técnica que poderia ter sido feita em dois dias? Então, a gente acredita que faltou uma análise mais criteriosa sobre esses dados que foram utilizados, tanto da parte do MMA, quanto do setor, que não foi convocado para discutir. Então, esse é um fator também que nos trouxe para essa situação. E o último fator aqui que eu elenco, que foi a produção da Lagoa dos Patos. Esse é um dado novo, que foi colocado nesse ano de 2023. Nas safras anteriores, esse dado não constava. Então, ali a gente pode observar no gráfico, que historicamente, que é o que está ali mais em amarelo, no gráfico, eram os dados que eram utilizados na Lagoa dos Patos, que giravam em torno de 828 toneladas. Isso, dado de monitoramento da FURG. Esse ano, o governo resolveu utilizar os dados autodeclaratórios dos pescadores daquela região. E o que chama muita atenção é o dado ali de 2022, que vocês podem ver em destaque, que teve um salto de 500% em relação à média histórica e atingiu o patamar de 4.600 toneladas. Então, esse dado, como a gente não teve oportunidade de participar e discutir, avaliar se de fato ele condiz com a realidade ou não, ele também não integrou a questão do cálculo para avaliação de estoque, que é o que determina o volume que a gente pode capturar. Então, a gente acha precipitada a utilização desse dado, sem diálogo com o setor, sem uma análise crítica para ver se de fato ele condiz com a realidade, visto que ele é um dado muito superior à média histórica. E se puder passar o próximo slide ali, o limite, que é o teto máximo de Itainha que a gente pode capturar, já determinado cientificamente, ele é de 5.900 toneladas. E aí que tem a importância esse dado do Rio Grande do Sul, porque ele vai ser utilizado para descontar desse volume máximo que a gente pode capturar. Então, se puder passar o próximo slide, somente a captura do Rio Grande do Sul em 2022 respondeu por 80% do total permissível. Então, sobrariam 20% com o restante da pesca artesanal do nosso estado, para descontar dos 5.900. E aí o que sobrar vira cota. Então, esse número elevado da captura do Rio Grande do Sul pressionou a redução de cota do nosso estado, que é controlado, que tem cota, enquanto que lá a gente não tem esse controle rigoroso que temos aqui. Então, tentou-se solucionar um problema onde ele não está ocorrendo. Algumas considerações sobre esses dados do Rio Grande do Sul. Então, como eu destaquei, primeiro que eles não foram avaliados pelo grupo técnico, para a gente debater a fundo se ele condiz com a realidade ou não, se não há dados duplicados. Também essa série autodeclaratória, que foi utilizada esse ano pelo governo, ele deveria ser apresentado desde 2004, e não só os últimos três anos, como foi apresentado, justamente para permitir que a gente pudesse fazer uma análise da série temporal, uma análise de tendência. Será que essa produção é assim, de fato, desde 2004, ou é uma anomalia desse último ano de 2022? Então, faltou uma análise mais crítica para a gente utilizar esse dado, visto que ele impacta tantas pescarias no nosso estado. Esse dado também não compõe a avaliação de estoque, então ele não poderia ser utilizado para fazer esses descontos. A última avaliação de estoque que a gente tem é de 2020, e esse dado não consta na base de dados da avaliação de estoque, que é o estudo que define quanto a gente pode pescar de tainha de forma sustentável. Então, esse dado não compõe a série histórica da avaliação de estoque. E aí, para a gente entender um pouco o peso que esse dado do Rio Grande do Sul representa para a nossa cota, se a gente excluísse esse ano de 2022, a gente teria 600 toneladas de cotas a mais nesse ano, que poderia ser dividido entre o cerco e o Emanalilhado. Então, para a gente ver o peso que esse dado autodeclaratório, que não passou pelo CRIV das entidades, que não foi debatido com o setor, o peso que ele resultou para a nossa safra de 2023, reduzindo a cota zero industrial e mais da metade o Emanalilhado. Pode passar, por favor. Então, a gente elenca ali que se existe algum problema com a pesca da tainha, ele não está na frota controlada, até porque nós somos controlados por cota, temos um limite a respeitar anualmente. No caso específico do cerco traineira, a gente tem registrado uma redução de mais de 80% nos últimos anos do esforço de pesca. Ano passado, a gente respondeu por apenas 10% do total capturado. Então, a gente não extrapolou cota. A nossa fatia, ano passado, foi de 10%. Foram em torno de 350 toneladas. Enquanto lá no Rio Grande do Sul, esse volume foi de 4.600, só para a gente ter uma dimensão da produção das frotas. A nossa frota é rastreada por satélite, 24 horas por dia. A gente é a última a iniciar a safra da tainha, tem permissão para pescar por apenas dois meses, e ainda deve respeitar um corredor livre de pesca, que são 10 milhas lá no Rio Grande do Sul e 5 milhas nos demais estados da região Cidade Sul do país. E aqui eu trago até um destaque aqui da matéria da Oceana, para dizer que não é só o setor que está falando isso. A própria Oceana, que é uma ONG em defesa dos oceanos, ela destaca a questão da importância do sistema de cotas, que nós também defendemos, inclusive que ele seja ampliado para outras pescarias, não só para o cerco e o anilhado. E aí a Oceana também destaca essa importância e coloca ali, eu destaquei em negrito, que faz pouco sentido ter um controle rigoroso sobre 10% da produção e deixar outros 90% sem qualquer controle, sem qualquer cota e nem monitoramento, que é o caso específico do Rio Grande do Sul, que no ano passado extrapolou muito a média histórica que era produzida naquele estado. Então, aqui, só para a gente ilustrar algumas reivindicações, inclusive que já foram repassadas ao Ministério, já no dia 1º, no mesmo dia que foi publicada a portaria, então não tem nenhuma informação nova aqui que o Ministério não saiba, então isso aqui já é de amplo conhecimento deles, e a gente pede que seja utilizada a mesma base de dados do ano passado, já vista aquela mais robusta, foi debatida com todos, e então que se estabelecesse o mesmo patamar de cota da tainha para as duas frotas do ano passado. E também, considerando que o Ministério considerou esse dado, de fato, procedente e verdadeiro, de 4.600 toneladas, por que não foi adotada nenhuma medida de controle, de monitoramento da pescaria que ocorre lá na Lagoa dos Patos? Se esse número, de fato, o Ministério adotou como verdadeiro, era de se esperar que a portaria trouxesse alguma medida de controle para aquela pescaria, o que não houve. E esse ofício que eu mencionei, já do dia 1º de março, ele ainda não foi respondido também. Então a gente solicita a resposta a esse ofício e também acesso à íntegra dos dados que foram utilizados lá da produção da Lagoa dos Patos. E principalmente para que a gente possa discutir a safra de 2024 ainda esse ano, não deixe para cima da hora como está acontecendo aqui, a gente cria expectativa, o pessoal investe, espera pescar a tainha, e aí a gente tem que correr atrás da bola enquanto é um assunto importante que deveria ser discutido com muita antecedência. Então é isso, resumidamente, só para a gente pautar um pouco a nossa reunião e agradeço a todos. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos. Acredito que com a sua exposição ficou bastante claro o problema de Santa Catarina e o nosso ponto de vista para que os membros do Ministério da Pesca e Agricultura do Governo Federal possam nos responder. E nós gostaríamos de ouvi-los agora, eles participam conosco online. Doutor Rivelta Edi Paraújo Cruz, doutor José Mar Mendonça e doutor Elielma Borsem. Gostaria de ouvi-los nessa ordem, se estiverem de acordo. Pode ser? Não conseguimos ouvi-los, talvez os seus... Obrigada. Boa noite, deputada. Você nos ouve? Agora sim, muito obrigada. Obrigado, deputada, pela oportunidade. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, os demais parlamentares, o setor produtivo, as entidades, as lideranças da pesca, os pescadores e as pescadoras que se fazem presentes, que se deslocaram nos seus municípios para estarem aí hoje na Assembleia, para que a gente disputa um tema tão importante, que é a pesca da tainha para o estado de Santa Catarina. Eu gostaria também de cumprimentar o secretário-executivo Frigo, que também se faz presente, e o meu colega Agnaldo, presidente do Cintip, um sindicato tão importante no cenário da pesca nacional. Obrigada, deputada. Aqui junto comigo está a diretora de registro e monitoramento e pesquisa da Secretaria de Registro e Monitoramento, Elielmo Borsen, e também o meu colega José Mar Mendonça, diretor de pesca artesanal. Eu me chamo Riveto Laédico e estou atualmente como diretor da pesca industrial amadora esportiva. Se a senhora me permite, eu gostaria também de estar compartilhando a nossa tela. Nós iremos apresentar também uma pequena apresentação, foi mais ou menos a mesma apresentação que nós apresentamos para a Frente Parlamentar de Santa Catarina há duas semanas atrás aqui em Brasília, e gostaríamos também, nesta oportunidade, de estar representando a vocês. E gostaria também de mencionar que é muito importante, em qualquer assunto que trate da gestão pesqueira nacional, que os colegas do Ministério do Meio Ambiente sejam convidados para essas audiências, porque a portaria trata-se de uma portaria interministerial. Só um momento enquanto eu compartilho aqui a tela. Conseguem visualizar? Ok, vou seguindo. Essa foi a nossa apresentação realizada duas semanas atrás para a Frente Parlamentar, com a presença também dos três senadores do Estado, onde também participaram entidades representativas do setor pesqueiro. A gente trouxe ali um breve histórico da gestão da pesca da tainha. A gente vê que ali ainda, no ano de 2019, a gestão pesqueira era direcionada por meio da portaria 17 de 2008, limitando apenas 60 embarcações. De 2009 até 2018, nós avançamos muito no que tange à gestão pesqueira desse recurso. E por intermédio de um acordo no Tribunal de Contas da União, que se encaminhou para uma ação civil pública, se fortaleceu a criação e o estabelecimento do plano de gestão para o sustentável da tainha do Sudeste e Sul. Então, essa pesca é muito importante no viés social e econômico. E eu também chamo a atenção aqui que é nesse período também da safra da tainha que é o período mais vulnerável dessa espécie. É quando essa espécie está na sua migração reprodutiva. Então, os olhos do Ministério Público sempre estão direcionados para essa espécie, uma vez que é o momento mais sensível e vulnerável dessa espécie para ela ser capturada. Então, ali, juntamente com o Comitê Permanente de Gestão do Sudeste, sim, em 2018, se revisou e se validou o plano de gestão das cotas de captura para a tainha. Então, em 2018, foi o primeiro ano que se avançou no sistema de cota. Esse é o nosso quinto ano de sistema de cota. E aqui eu trago um pouco do que trazia e é o plano de gestão da tainha. O plano de gestão da tainha tinha como objetivo assegurar a sustentabilidade bioecológica e socioeconômica nas pescarias de tainha sobre os estoques do Sul e Norte nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Vale lembrar, senhores, que o plano de gestão da tainha tinha cinco cenários. E eu friso aqui principalmente o primeiro e o segundo cenário. O primeiro cenário e o segundo são cenários que a gente nem cogitaria enquanto pasta da pesca que seria a interdição total da pesca da tainha por cinco anos. A gente não pode desconsiderar. Todos esses cinco cenários poderiam ser escolhidos para que a gente pudesse gerir esse recurso. O segundo cenário seria a interdição da pesca de cerco da tainha. Era um cenário previsto também ali ainda em 2018 e validado no âmbito do Fórum Participativo, que são os comitês permanentes de gestão. E aqui eu chamo a atenção ao quinto cenário, que é a adoção de um limite total de captura anual e que esse limite deveria ser implementado através de cotas de captura para uma ou mais de uma frota. Que é o caso. Hoje nós temos limite de captura para duas frotas por cota. Que seria o emalho anilhado, que é a frota artesanal, e o cerco traineira, que é a nossa frota industrial. Quem pode capturar a tainha? Essa é uma pergunta que a gente tem saído muito nos meios de comunicação, nas redes sociais, que não terá cota de tainha, que não terá tainha para o estado de Santa Catarina. E aqui a gente traz a portaria mãe, que tange o ordenamento pesqueiro desse recurso, que é a portaria 24 de 2018. E nessa portaria, a gente traz as modalidades que poderiam capturar a tainha. Quem pode capturar a tainha? O emalho de superfície, que a gente chama de emalho liso, e aqui a gente faz o retrato que de 1.124 embarcações registradas e autorizadas a capturar com emalho liso, inclusive tainha, 1.044 embarcações são todas de Santa Catarina, que mostra realmente a expressividade. Arrasto de Baia, teríamos 358 embarcações de pescas autorizadas a pescar em tainha esse ano, além de outras modalidades desembarcadas ou com embarcações não autorizadas, que aí a gente faz referência a um exemplo de Tarrafo. E aí nós temos duas modalidades, o emalho anilhado e o cerco traineira, que são as duas modalidades em questão que nós estamos discutindo aqui na noite de hoje. O que eu quero falar é que essa modalidade de emalho anilhado e cerco traineira é um plus, é uma autorização especial que os barcos, que essas embarcações já têm uma autorização principal e no período da safra poderiam requerer essa autorização especial para transformar, não pescar com emalho liso no período da safra e pescar com emalho anilhado e o cerco traineira ele sairia da espécie alvo, que é a sardinha, para atuar na pesca da tainha. Então, o que a gente gostaria de deixar claro aqui neste slide é que sim, terá pesca de tainha no estado de Santa Catarina. Quem pode pescar tainha este ano? O emalho de superfície liso, inclusive a 1.124 embarcações podem sim capturar, ninguém está proibindo a pesca com esse tipo de método, pode pescar com arrasto de praia, pode pescar tainha com modalidades desembarcadas ou com embarcações não motorizadas e também pode pescar com emalho anilhado. Nós temos, eu vou corrigir esse número, são 93 embarcações habilitadas a capturar tainha com emalho anilhado. Qual foi a frota que não vai poder capturar tainha? O cerco traineira. E eu explico um pouco mais à frente o porquê. Aqui a gente traz um retrato do total de embarcações habilitadas para, autorizadas a capturarem tainha. Certo? Se vocês observam, 68% é de emalho liso, esses 68% vai poder capturar tainha. Arrasto de praia, 23% vai poder capturar tainha. Emalho anilhado, 8% vai poder capturar tainha. Apenas 1% foi a modalidade lesada para o safra de 2023 que não vai poder capturar tainha, que é a modalidade industrial de cerco traineiro. Essas aqui são os períodos de capturas para cada modalidade, né? Então a gente traz o início e o fim da temporada, especificamente para cada modalidade, de emalho de superfície, de desembarcada, de emalho anilhado e de cerco traineiro. Vale lembrar que, tem um asterisco ali no emalho anilhado e no cerco traineiro, que não é que o período de captura é até 31 de julho, porque a gente sabe que os sistemas de monitoramento, se bater a cota, é encerrada a temporada para aquelas duas autorizações especiais, que é de emalho anilhado e cerco traineiro. No caso deste ano de 2023, não teria cota para o cerco traineiro. Como é realizada a gestão da pesca da Tainha? Ninguém tirou nada da cabeça, né? É realizada uma análise técnico-científica para a definição dessas cotas e leva como base a avaliação de estoque mais recente, os dados de monitoramentos oficiais, tanto do CIS Tainha, como também de outros projetos parceiros, e além da discussão com os atores envolvidos, como bem colocou o Sendip, e também tratamos desse assunto na reunião junto ao ministro duas semanas atrás, foi um ponto que ficou realmente comprometido, que foi a discussão com os atores envolvidos em todo o processo. Os atos normativos vigentes hoje para a safra da Tainha, a portaria 24, que é a norma mãe, o edital número 4 de 2022, que foi o edital que fez o chamamento público daquelas embarcações que tem já autorização, não é malilhado, mas que queira capturar na safra com o emalho anilhado pudesse se candidatar e pleitear uma vaga para essa autorização especial e também para as modalidades circuitreineiras, que tem ali como espécie principal a sardinha. Além disso, a portaria interministerial 1 do MPA e do MMA, que foi a portaria de ordenamento ao qual fixou a cota em 460 toneladas para emalho anilhado e 0 toneladas para o circuitreineiro. Aqui é um pouco da metodologia. A metodologia, ela leva em conta três descontos. Esses descontos, eles foram avaliados desde o CPG de 2018. Foi ali que se começou a discussão de que forma poderíamos avançar para a cota dessas duas modalidades. Então, foi uma construção coletiva de 2018 até o ano passado para que a gente chegasse de que forma a gente vai descontar a produção total e o que sobra. Na verdade, de que forma a gente consegue pegar o valor global que vem de uma avaliação de estoque, que vem colocado pelo Matsuda, em torno de 5.400 toneladas, o limite biológico aceitável. Só que esse é o global, é o que se pode pescar de tainha para o litoral sudeste e sul do Brasil. É o total. Duas frotas são monitoradas. A frota de Cercotraineira e do Emalha Anilhado. Então, quais são os descontos que a gente tem que descontar do global para que a gente saiba o quanto que vai ter de cota para essas duas modalidades que hoje estão no regime de cota? É o desconto referente à produção de tainha no estado do Rio Grande do Sul, o desconto referente à produção de tainha fora dos meses de safra e o desconto referente às frotas não submetidas à gestão por cota durante os meses de safra. Então, são esses três descontos que a gente vai subtrair do valor global que veio da avaliação de estoques e que a gente vai saber que fica de cota para se dividir entre as duas modalidades. Aqui a gente tem a avaliação de estoque mais recente, que foi a avaliação de estoque de 2020. Se vocês observarem esse gráfico, ele vai de um valor verdinho para um valor vermelho. é muito importante a gente observar essa escala de cores onde o vermelho significa atenção, tá? E o verde seria um valor um pouco mais conservador. Hoje, segundo a avaliação de estoque mais recente, nós teríamos um valor global de 6.914 toneladas de tainha que se poderia tirar do ambiente natural sem comprometer os estoques futuros. Ah, por que vocês não escolhem então 6.914? O valor de referência de 6.914, ele deve ser escolhido pelo executivo, pelo gestor da pasta, quando você tem sistemas de monitoramento robustos e fortes para que você consiga em tempo real estar dando um gatilho encerrando aquela temporada. Uma vez que não temos esses sistemas de monitoramento tão robustos, principalmente para as frotas não submetidas a cotas, nós não temos como arriscar um valor mais próximo do rendimento máximo sustentável. Por isso, o governo aceitou e utilizou o limite biológico aceitável de 5.974 toneladas. É importante dizer que a gente não pode ultrapassar o rendimento máximo sustentável, porque uma vez que a gente ultrapassa o rendimento máximo sustentável, isso deve comprometer os indivíduos e os toques para gerações futuras. Essa é a nossa tabela de cotas para a safra. Como eu falei, nós tivemos três descontos. O desconto do Rio Grande do Sul, o desconto para a tainha fora da safra e também o desconto para as frotas não submetidas às cotas do período da safra. Então, a gente trabalhou com séries históricas e fizemos as médias dessas séries. O Rio Grande do Sul ficou com uma média de 1.457, fora da safra 2.923 e as frotas não submetidas às cotas na safra com valor de 1.134. Somando esses três descontos, a gente chega no valor de 5.514 toneladas. Como eu falei, a gente tem que partir do valor global. O valor global escolhido foi o limite biológico aceitável de 5.974. Após a subtração do LBA menos os descontos aplicados, a gente chega a um valor de cota de 460 toneladas. Sendo esta a produção à cota disponível para a gente dividir entre as duas modalidades submetidas às cotas de anilhado e de cerco traimeira. aqui a gente traz uma tabela mostrando como foi a quantidade de cotas que a quantidade de cotas ela vem reduzindo ao longo dos anos assim também como o número de embarcações. No emalhe anilhado a gente vem mantendo desde 2018 as 130 embarcações autorizadas. A gente sempre autorizou 130 embarcações. acontece que muitas embarcações no momento do edital e aqui a diretora de registro e monitoramento vai colocar melhor após a minha intervenção quais são as principais dificuldades que essas embarcações e esses usuários têm no momento do edital. Então, o que a gente observa de 130 vagas que tem com emalhe anilhado apenas 93 barcos conseguiram se autorizar. Enfim, saiu a portaria de cota a portaria interministerial de 2023 a qual trouxe 460 toneladas para o emalhe anilhado. Por enquanto, não, nós temos 93 embarcações credenciadas para o emalhe anilhado de 141 inscritas e 0 toneladas para o cerco de traineira. Na oportunidade, nós tínhamos apenas uma embarcação habilitada. Hoje, nós temos nove embarcações habilitadas porque, como se trata de um edital e foi por meio de ato normativo, nós temos que seguir todo o rito do edital e hoje, após o processo de interferimento, nove embarcações foram habilitadas, mas ontem saiu a portaria de zero embarcações credenciadas para o cerco traineira pelo motivo de não ter se deliberado cota para esse tipo de modalidade. Eu vou passar esses motivos de indeferimentos. Eu vou atualizar esse valor de emalha anilhada. Eu gostaria que vocês observassem o valor de 2023. Se hoje, hoje nós temos 93 barcos habilitados, para uma cota de 460, nós ficaríamos em torno de 5 toneladas de tainha por barco. E se vocês observarem, ao longo dos anos de 2018 a 2022, esses valores ficam muito próximos dos valores de 2019, dos valores de 2020 e até mesmo dos valores do ano de 2022. Então, cada embarcação hoje habilitada, credenciada no emalinhado, poderia estar capturando 5 toneladas, mesmo hoje a cota sendo de 460 toneladas. Em relação ao cerco traineira, muito foi discutido à época, o que nós vamos fazer, uma vez que só temos 460 toneladas. Então, se começou uma discussão muito técnica, eu gostaria até de falar em relação ao tempo do período de tramitação com o processo para o MMA, não quer dizer que o processo que chegou ao MMA chegou dois dias antes da safra, os processos de discussão foram anteriormente à chegada do processo no MMA, a gente não discute com o processo no outro ministério, então a discussão de gestão compartilhada é pretérita ao envio do processo para assinatura pela equipe técnica do outro órgão ao qual compete também a gestão compartilhada do recurso. Então, com todas essas discussões, se levou em consideração que anteriormente a frota de sardinha, a qual tem a autorização principal, ela não poderia pescar no período da safra da tainha. Então, existiam dois períodos de paralisação para essa frota que atuava na sardinha. Em um desses períodos, que era o período da safra, ele foi eliminado, o que abriu a margem dessas embarcações capturado em tainha nesse período da safra, sardinha, nesse período da safra da tainha. Além disso, foi acrescida também no ano de 2022 mais oito espécies na autorização complementar dessa frota de cerco traineira, né? inclusive a autorização compreende agora até a captura de sardinha e laje. Então, no momento que se tomou a decisão, a discussão técnica se levou em consideração essa pequena quantidade de cota disponível de 460 toneladas e onde nós fomos ponderando as questões sociais e econômicas também com uma média de 5 toneladas por malha milhado e levando em consideração que o cerco traineira essa modalidade pode estar atuando no período que anteriormente não poderia estar atuando na pesca de sardinha. Além disso, foi acrescido mais oito espécies ali para essa modalidade estar capturando durante esse período. Colocamos, como bem colocou o secretário-executivo o frigo, o ministro se comprometeu enquanto ministério que nós vamos iniciar ainda no mês de maio a discussão da safra da tainha e realmente todos esses problemas que a gente tem passado para a safra desse ano que a gente se anteceda e não deixe acontecer para a safra que vem. Saber quais foram as principais dificuldades. O Matsuda colocou aí na apresentação algumas coisas que a gente precisa avançar. Não é o caso de se avançar para a cota de tainha também para o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente precisa realmente ver quais são os pontos que a gente vai ter que avançar para a safra de 2024, tá bom? Além disso, o ministério já iniciou a contratação da nova avaliação de estoque da tainha para que a gente possa realmente estar avaliando os descontos, estar reavaliando o plano de gestão da tainha, porque não é simplesmente nós vamos continuar com cota, né? É algo que a gente precisa rediscutir. Para se rediscutir isso, a gente precisa criar um grupo de trabalho que ele seja realmente participativo e que a gente venha discutir a medida de manejo efetiva para esse estoque. É cota, não é? Tudo isso nós vamos ter que discutir na revisão do plano de gestão. Obrigado. Eu passo a palavra aqui para o Josemar, diretor da PES Contesanal, e logo em seguida para a Eliel. Doutor Josemar, o senhor me desculpe, o doutor Édipo falou conosco já por 20 minutos. Eu gostaria de estabelecer um tempo para o senhor e para a doutora Eliel. Peço que não considerem uma ofensa, mas nós temos que encerrar a audiência, planejávamos encerrar às 8h30. Eu posso distribuir quatro minutos para cada um dos senhores, por gentileza? Tranquilo, tranquilo. Obrigada. Eu, rapidinho, é só uma questão só para colocar essa última parte que o Édipo falou, que é em relação ao que será feito em 2024. Como ele mesmo apontou, o grupo de trabalho vai ser publicado agora já esse mês de maio, e a gente até novembro pretendemos fazer, como agora é uma fraxe aqui do próprio Ministério da Pesca, a construção e a revisão do plano de ordenamento da Tainha, plano de gestão da Tainha. Então, a gente vai percorrer toda a região sul e parte da região sudeste, desde Rio Grande, São José do Norte, pegando Santa Catarina, sul, centro e norte, Paraná e São Paulo, para buscar, junto ao ator pesqueiro, seja ele artesanal, seja ele industrial, os apontamentos em relação ao que fazer, como construir melhor e ajustar esse plano de gestão. Então, esse grupo de trabalho a ser criado agora em maio, ele vai se debruçar nessas informações e vai trazer a nova proposta até o final do ano, para que, como foi falado, não deixar, não pegar todo mundo, ficar todo mundo ciente de como será a safra em 2024. mas com uma grande participação do setor pesqueiro, seja artesanal, seja ele industrial. Eu vou passar aqui para a Elielma, em que aí ela fala sobre a questão das... Boa noite, pessoal, me ouvem bem? Bom, eu acho que os colegas já colocaram, considerando aí a questão do tempo, os colegas colocaram muito bem e a gente traz aí todo o embasamento a formação do processo todo para a gente ter chegado aí na portaria recentemente publicada. Eu queria só destacar a questão em relação à complexidade do processo de ordenamento da Tainha, o quebra-cabeça complexo que é. Então, a gente tem aí cinco anos de gestão já por cotas de captura, tive a oportunidade de estar lá no início, no nascimento desse processo e vi o quanto que a contribuição, o diálogo junto com o setor produtivo foi essencial para que isso desse certo. Então, a gente está em cinco anos de teste desse processo, espero que a gente consiga avançar, sim, concordo plenamente com as questões que foram colocadas ali, que a gente precisa avançar no monitoramento em relação a essas outras frotas que fazem parte do bolo. a gente não deve estar só, como posso dizer, condirecionado, como o Matsuda falou, em relação a somente as duas frotas ali que são as mais monitoradas, as mais controladas. A gente precisa, sim, avançar nessas outras frotas como a rastro de praia, a lagoa dos patos, que é um outro processo de ordenamento a ser avaliado e isso tudo está lá no plano de gestão e que a gente vai, com certeza, já estar no planejamento da secretaria, como o próprio diretor aqui da Artesanal comentou em relação à revisão desse plano de gestão. Queria destacar só duas questões em relação às falas, agradeço aí a questão da alternativa que veio em relação à aquicultura, eu acho que é isso mesmo, não adianta a gente ir só para uma mesa de discussão, é só trazer os problemas ou reclamar, a gente precisa do apoio do setor nas alternativas que a gente pode persistir. E essa questão da aquicultura, sim, eu acho que é uma questão a ser avaliada, a ser encaminhada ali para a secretaria da aquicultura e a gente avançar nesse ponto. Em relação ao edital, da fala aí do secretário executivo da gente ter dado uma expectativa de habilitação ou não, eu comento aqui que o processo do edital, ele já vem também planejado desde o ano passado, na verdade, a gente quis se antecipar considerando o histórico dos outros anos que a gente sempre tinha esse processo atropelado, então a gente resolveu antecipar, publicar ainda ali no final do ano passado para que a gente pudesse estar na safra os pescadores com as suas licenças em mãos, direitinho. então ele prevê duas etapas, uma de habilitação e a outra de credenciamento, que é na etapa de credenciamento mesmo que eu vou dizer que a embarcação está apta a pescar, que é essa etapa que a gente publicou aí nessa semana. Então, por isso que ali a gente tem que seguir todas as etapas dele, então a gente habilitou as nove embarcações, mas por conta da portaria de ordenamento que traz as vagas e o limite de cotas, essas embarcações, essas nove, não vão estar credenciadas para exercer a pesca. Então, a gente finaliza ali, buscando finalizar todas as etapas do processo seletivo. A gente ainda vai ter a abertura aí, tem a semana de recurso e vai ter a abertura para as vagas remanescentes ainda no caso da frota de emalha anilhada. Em relação ao dado, comentar um pouquinho em relação ao dado que foi utilizado para o Rio Grande do Sul, esse é um dado oficial, então a gente tendo conhecimento e tendo esse dado consolidado ali, a gente teve que olhar para ele tecnicamente, teve que fazer uma avaliação e teve que considerar assim no processo já previamente definido, que seriam os cálculos. O que a gente acrescentou foi realmente só o dado, mas a base de cálculo já era aprovada aí das discussões nos grupos técnicos. então esses eram os comentários que eu queria destacar aqui para que a gente avance aí. Obrigado, deputada. Desculpa se a gente exigiu o nosso tempo aí, mas acho que era importante a gente também aclarar enquanto ministério, uma vez que foi aberta a oportunidade para três diretores, tá bom? Obrigada, doutores. Eu vou pedir que os senhores continuem conosco, que a gente ainda vai ouvir o presidente do SINDIP, professor pesquisador da universidade, representante do Citra Pesca, representante do CEP-SUL, e eu acho que é muito importante ouvir, eu acredito que eles trarão agora um contraponto para buscarmos uma solução que eu percebo que os senhores apontam as justificativas, mas todos aqui em Santa Catarina estão preocupados em fazer com que essa questão não seja dada por vencida neste ano, porque as famílias que estão aqui conosco nesta audiência pública, os pescadores, eles procuram não apenas explicações técnicas, mas uma solução prática para as suas vidas nos próximos dois meses, e creio que os apontamentos técnicos do contraponto agora serão importantes também para os senhores. Muito obrigada pela participação. Convido agora o senhor Agnaldo Hilton do Santos, presidente do SINDIP, para falar por cinco minutos. Obrigado, deputada, muito boa noite a todos, em vez de ser minha presidente, um passarinho me contou que a senhora está grávida, é isso mesmo? Espere que não tenha desejo de tainha, senão daqui a pouco você vai ficar sem tainha da peste industrial, pelo amor de Deus. Que bom em ver meus amigos aqui, principalmente a todos aqui, acho que, infelizmente, eu falo infelizmente porque se encontrar só nessa área de proibição, de revolta, e ver assim pessoas que são estimadas, ver o senhor Zequinha, pescador de já mais de algumas experiências de anos, o senhor Ivo, meu querido parceiro, colaborador da minha laboral, o senhor Henrique, ao qual eu cumprimento todos os meus pescadores aqui, deputada, deputado Ivanates também, meu secretário, para ter ciência, alguns pescadores descarregaram o barco essa madrugada, vieram para cá, eu tenho até um treinamento doente que veio de casa, machucado, representando toda a classe. Obrigado aos senhores e senhoras presentes aqui, porque é isso, que não dá energia, ele está aqui na frente falando pela entidade, e quando a gente fala assim, eu vejo meu guerreiro grego, meu presidente da minha entidade de Florianópolis em pesca, e também meus armadores, meus representantes, meus manipuladores, meus encarregados de pesca. O importante é isso aqui, a minha imprensa, e eu queria especialmente agradecer a senhora, porque cada vez que a gente vem nessa casa, dá um abraço, somos muito bem recebidos, pela retaguarda da minha Assembleia Legislativa. Muito obrigado, porque a gente que vem da cidade meio irritado do trânsito, porque não consegue fazer Itajaí e Floripa em dois minutos, não dá mais, eu fazia isso. Agora, uma hora e meia para frente. Um abraço ao Ministério da Pesca, eu já tive três vezes a nossa casa, a nossa demanda, Ministério, Secretaria, Ministério, uma confusão danada, 500 funcionários, 80, 500 funcionários há oito anos atrás, depois para quatro anos na nossa Secretaria, sem orçamento, vem para o Ministério da Pesca, com 100 funcionários, que não tem ninguém, não dá, e infelizmente, deputado de Fernandes, como o senhor gosta de sardinha, foi no meu bar um dia almoçar com a gente lá, enquanto houver gestão compartilhada, esquece, nós vamos estar engessados, engessados. A minha querida Cida de Laguna, que sempre participou com a gente em gestões de CPG, uma guerra danada, porque quando se fala na gestão de Itainha, a gente tem toda a sociedade civil, não governando também, participando, e esse ano foi diferente, nós recebemos assim, por que nós, Cota Zero, por que nós? Será que a pesca industrial é um patinho feito da história? Por quê? Quando entrei na pesca, eu pescava, vamos lá, pessoal, palombeta, junto com Maria Molle, junto com Corvinho, para Rio Grande, e agora, para até pesar em Rio Grande, não posso mais? Ué, mas será que não é Brasil? Então, uma coisa errada. Então, não é Brasil lá, eu acho que estou em outro país, estou na África do Sul, então, me deixa muito revoltado, ver a minha pesca aqui, lamentavelmente, brigando, discutindo, e sendo freado. Sabe por que isso, deputada? Porque meus pescadores também, eles não têm o seguro de desemprego, garantido por seis meses, têm que trabalhar um ano a mais, porque essa pesca de sardinha, que é, na pesca complementada de Itainha, de sete meses, tem que trabalhar mais um ano para ter o seguro, porque o artesanal, nossos parceiros, tem o seguro defeso. e até mesmo para se aposentar na frente, tem um pescador, lamentavelmente, tem um pescador no meu barco com setenta e poucos anos, que não consegue aposentar. Então, isso é uma cadeia da pesca. E eu pergunto para o governo, fizemos aqui a apresentação do sindicato, a nossa entidade representa toda a região, desde Bombinhas até Barra Velha, temos parceiros, como o Conep, como nós, a gente faz parte do fórum, e eu não vejo responder o governo agora a falar assim, olha, por que não vão pescar, vai mudar a portaria, não vai mudar a portaria, quando o Edson apresentou ali, que era um, e a Elielmo, eu tive o prazer de ser muito bem recebido pelo novo ministro, está com vontade, mas está amarrado, não pode fazer nada, de chegar lá e ver, ó, tem um em vacação, vai ter mais, já tem dez, e tem mais, eu, por exemplo, tenho no barco dois rastreadores, um que não serve para nada, para fiscalizar nós. Está aqui o nosso querido comandante, Magoga, excelente, é, não vou falar policial porque é amigo, porque ele só não vai, ele não quer prender ninguém, ele só quer direcionar o que fazer pelo certo, e a gente, graças a Deus, dificilmente é um problema. Agora, ter helicóptero, como diz o nosso presidente, ninguém é bandido, pô, agora nós queremos trabalhar, eu, quando comecei na pesca, eu pescava tudo, não passo mais nada, não dá para pescar, e é limitado, dá 10% da fatia, 600 toneladas, para pescar aí, 50 dólares para o barco, não paga, então é bem colocado para o senhor, a gente sabe disso, só que é um presente que a gente tem, e pode ter certeza, o pescador, deputado, para ir no barco hoje, a primeira coisa que eu pergunto no começo da safra, é ou não é? Vai ter licença de tainha? Ou é mentira minha? Verdade? Não vai? Nós somos uma pesca tradicional, cultural, somos de praia, e os pescadores amigas artesanais, que eles também são artesanais, agora são profissionais, não há distinção, e pode ter certeza, deputada, a sua companhia de mesa, garanto para os senhores que está aqui o pescador artesanais, hoje, a nossa pesca industrial ajuda muito mais os barcos que nós trabalhamos, que botamos o peixe para a praia e o pessoal trabalhar, ou é mentira minha? Verdade? Então, a pesca industrial tem a sua fatia, como usar anilhado, como artesanado, como se o Zequinha se me enlou, vem almoçar comigo, minha tainzinha, ele foi no meu rancho também lá, ele ainda brigou comigo, como você não comeu tainha, eu vou levar duas tainha para ir comendo o teu rancho, foi lá comigo. Então, deputada, o que eu quero é a nossa fatia, porque assim, não estou aqui no nosso comandante, senão daqui a pouco eu tenho que embarcar mais um tripulante, que é um advogado, para defender meus pescadores, para defender meu barco, além de ter as milhas, a proibição que não pode, daqui a pouco eu vou ter que ir a ver o rastreador, que eu não sei se tem sinal, depois de um ano, ai Marcelo, teu barco me apescaça, por quê? Porque lá em abril de 22, apareceu uma falinha, que ele nem sabe, nem o dono dele sabe, qual era o certo, final do ano, dá negativa, está aqui, ou mensalmente, se a gente está pagando um sistema que não funciona, que coloca à frente, eu tenho dois rastreadores, um que deu falha permanente agora, de uma falinha que não está, está no CAIS, e o outro que é online, que está garantido, estou entrando com o recurso, então a minha pergunta, eu não quero me estender muito, porque a deputada pediu, o que a gente vai fazer? A gente fez reuniões junto com a ANFRE, que é a nossa parceira, com o governo do estado, estamos aguardando, que a gente pediu, o próprio governador pediu, e agradecer muito ao governador, também aos nossos senadores, e aos deputados federais, em nome também da querida Flávia, que está aqui presente, fomos fazer a nossa audiência, ela no Ministério da Pesca, foi muito bom, como sempre, a nossa gestão nossa é pescar, quem faz a política são vocês, nós somos meros coboladores, o que a gente quer, é assim, estou vendo aqui o meu amigo Walter, quando começou a questão da porcaria, desculpa, a portaria, a 171, começou no Cepsu, e hoje, aqueles que fizeram aquela porcaria, não estão na ativa hoje, não estão na ativa, e começou no horário X, 11 horas da manhã, vão almoçar, 1h30, pegaram a nossa despresença, olha, vocês mandem e-mail, vocês mandem e-mail, que depois vamos retificar alguma coisa, não fizemos isso, mais tarde, dois meses, fizemos a questão da anchoba, o senhor Ivo lembra, tinha uma diferença do artesanal, para o industrial, fizemos a despresença, segurei no braço, olha, só vamos sair daqui, quando estiver unificado, deu certinho, não deu certo, o Ivo, o Ivo viu muito bem, deu certinho, então, o que a gente quer, de forma muito positiva, é não atrapalhar, nós queremos só pescar, se é 50, 60, começamos aqui em 2014, com 60 barcos, depois foi diminuindo, colocando, respeitamos, nós temos dados científicos, o próprio sindicato agora, está fazendo um problema estratégico, e junto com o observatório, para mostrar dados, eu queria que o governo, que a gente pudesse logo, e puder responder, a minha querida Elielma, ao Edipo, que eu não estou vendo, meu secretário industrial aqui hoje, nós, vai ter mudança, na portaria, sim ou não? não vai ter, então, vamos procurar o seu direito, estamos já com as vacações, já pré-selecionadas, vai ter muito mais gente, com recurso, e eu queria ver, se o governo falar, que não tem como mudar, nós vamos tomar a medida judicial, está ok, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, doutor Agnaldo dos Santos, que falou conosco, representando o Sindic, nós gostaríamos de ouvir agora, o professor e pesquisador, em oceanografia da Univale, doutor Roberto Waurich, acertei seu nome, doutor? Pode, feliz, feliz em saber, pode ser. Obrigado, boa noite a todos, todas, deputada Ana Campagnolo, muito brevemente, posso dizer que, do ponto de vista técnico-científico, a questão da Tainha 2023, não há muito mais a fazer, acho que está tudo colocado, acho que está muito claro, qual é a questão que está trazendo, essa situação que nos trouxe aqui, é a questão relacionada a dados, que foram apresentados nesse ano, que levaram a um desconto, que não era esperado. Nós participamos dos grupos GT-Cotas, em 2021, 2022, trazendo, aportando, inclusive, os dados que são registrados, coletados pelo PMAP, em Santa Catarina, trazendo junto com as outras fontes de informação, e nessas oportunidades, nós tivemos que defender, mostrar, abrir, detalhar os dados, para que eles fossem, de fato, utilizados nesses descontos. Então, acho que é importante, assim que for possível, que os dados que foram aportados, esses dados oficiais, da Lagoa dos Patos, relacionados à questão da licença ambiental, eles também sejam trazidos, que possam ser discutidos e analisados. Nesse sentido, nós podemos dar uma contribuição, mesmo que for imediatamente, estamos à disposição, mas acho muito importante já pensar para o ano que vem. Acho que a questão do ano que vem, foi muito bem colocada pelo Luiz Matsuda, é de que nós podemos esperar chegar a 2024 para discutir a safra de 2024. O Ministério da Pesca trouxe aqui já essa previsão, ou pelo menos a intenção, de iniciar um trabalho imediato de discussão para 2024, que eu acho que vai ser muito importante, que seria a primeira vez que se discutiria a safra da Tainha com essa antecedência. e, dessa forma, a gente não teria essa situação de emergência. E, tendo que responder a uma pergunta tão difícil, talvez, que o Agnaldo colocou agora, e que talvez a resposta seja a mais importante de hoje à noite. Então, eu fico por aqui, agradeço a participação de todos, acho que é muito importante a gente estar junto aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, doutor Roberto. O senhor vai ganhar a medalha da nossa audiência pública pela celeridade. Muito obrigada. Vai ser possível mantermos um horário mais cômodo graças à sua colaboração. Nós gostaríamos de ouvir agora o representante da Citra Pesca, José Henrique Pereira. Presidente, boa noite, boa noite, e o deputado Ivan Atos, nosso secretário frigo, e os demais da mesa se sintam cumprimentados também, mas, especialmente, nossos pescadores, boa noite. Gente, aqui hoje nós escutamos de tudo, mas que leva... É o sinônimo. Se escreve diferente, mas tem o mesmo sentido. Todos têm razão cientificamente, mas, na prática, nós ficamos sem pescar. E isso é um absurdo, sabe, deputada? Quer dizer, Lagoa dos Patos trabalha o ano todo, mata um peixe de 300 gramas até um quilo o ano todo, e chega na hora que é para o pescador profissional pescar dois meses, aí a pesca está em extinção. Isso, a grosso modo, seria mais ou menos, gente. Lobo Guará, ele está em extinção, mas ele gosta do Cerrado, ele gosta do estado de Goiás, Minas Gerais. Seria como todos os estados, está proibido de matar o Lobo Guará e Brasília matar. Nós estamos vivendo isso aqui na pesca da tainha. Sabe, senhora deputada? É um absurdo, é incalculável prejuízo que o estado nosso, principalmente a nossa cidade de Itajaí, os nossos pescadores aqui, é o décimo terceiro, a turma diz, da pesca, não é não, é o décimo quarto. O décimo terceiro, às vezes, migalhadamente, ele é pago pelo patrão no final do ano. E a pesca da tainha seria o nosso décimo quarto salário. Um dia em Brasília, na maior tranquilidade, o técnico da Oceana, ele chega lá embaixo e diz que está proibido pescar tainha. Eu disse, faça o seguinte, vai no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, e chega lá, diz que não vai ter carnaval. Quer dizer, é fácil mandar os outros proibir. Quer dizer, você chega para pedir e o cara te aconselha a dizer que está proibido. Então, gente, eu não vou me alugar muito, o Aguinaldo fez o favor até de dar uma explicada do que acontece no setor pesqueiro. Eu posso dizer para a senhora que eu tenho, sim, pedido em Brasília já por causa do problema da aposentadoria especial, porque é um absurdo pescador que vive em alto mar. Para a senhora ter uma ideia, eu pesquei 43 anos, estive dentro de barco, e nasceram três filhos meus e eu não estava em terra. Aí dá para ver o que o restante aí passou por isso também. Então, é merecido isso que o Aguinaldo falou. Eu encerro pedindo a vocês que compõem a mesa, principalmente o nosso secretário Frigo, a senhora, presidente dessa mesa e o deputado Ivanates. Gente, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, atendam esse apelo desse cara que já sofreu bastante na pesca. Não peço só para a pesca industrial, não. Tanto que eu gostaria que alguém que está com a faixa lá atrás levantasse uma faixa que eu pedi para fazer. está lá, seu Ivan. Eu não quero só para o industrial, eu quero para o artesanal também. Somos todos pescadores e queremos pescar tainha. Muito obrigado. Obrigada, doutor. José, o senhor foi o nosso segundo colocado, medalha de prata. O senhor perdeu, o senhor perdeu, ficou na lanterna. representante do CEP-Sul, nós ouviremos agora Walter Strimbock. Muito boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, doutora Ana Paula, deputada. Bom, primeiro quero manifestar profundo respeito aos pescadores, pescadoras, artesanais, industriais e louvar a legitimidade e a luta do setor pela sustentabilidade da pesca. Eu trabalho no CEP-Sul, que é um centro de pesquisa da biodiversidade marinha dentro do Instituto Chico Mendes, que, desde 2013, tem esse status de centro de pesquisa. Embora o Aguinaldo fale que é um 71 do CEP-Sul, foi lá tempos atrás quando o CEP-Sul fazia ordenamento pesqueiro não faz mais há dez anos. O que a gente faz é participar dos grupos de trabalho, participar de processos de pesquisa para colaborar na proposição de políticas públicas. Certo? E, dentro desse processo, a gente vinha participando dos CPGs, que, discordando também do Aguinaldo, eu acho que foi muito ruim cancelar os CPGs. Eu acho que a gestão compartilhada é fundamental. A gente precisa de debate, a gente precisa de discussão. Uma pena que, assim como vários outros fóruns de discussão, foram revogados em 2019 e no início do governo passado. A gente passou a ter uma limitação muito grande para reunir pessoas, instituições, grupos. As reuniões passaram a ter, no máximo, cinco pessoas, todas do governo, e isso que está acontecendo aqui acabou deixando muito de acontecer para a gestão pesqueira. Então, o cancelamento dessa discussão, dessa mobilização de discussão, é muito ruim, porque é justamente na discussão que a gente agrega dados técnicos, que a gente agrega dados da pesca, que a gente agrega os saberes diferentes, os populares, os acadêmicos. Então, assim, eu não quero trazer muito mais coisa, manifestar aqui que existe, e óbvio que eu não vou assinar pescador a pescar nem padre a reza missa, mas a pesca da tainha envolve a pesca artesanal e industrial, e dentro da pesca artesanal a gente tem a pesca de malha anilhado. Mas eu queria lembrar aqui que, por exemplo, São Paulo, de acordo com dados do PEMAP, tem em torno de 1.800 a 2.700 pescadores artesanais para quem a tainha é importante. Isso é pessoa pescador, se a gente jogar a família, joga aí para vezes quatro, vezes cinco. O Paraná, também com dados do PEMAP, tem de 680 a mil pescadores para quem a tainha é importante. Se a gente pega os dados do PEMAP aqui de Santa Catarina, que o professor Roberto tem um protagonismo muito grande nessa gestão dos dados, esses dados aqui são de 2018 com base nas planilhas do PEMAP, disponibilizadas na internet. Para mais ou menos 6.500 pescadores em Santa Catarina, a tainha é importante. No Rio Grande do Sul, só na história da Lagoa dos Patos, é 3.500 a 5.000 pescadores. Então, por baixo, só com esses dados, a gente tem 15.000 pescadores que pescam de diferentes modalidades, desde curral, a tarrafa, a pesca de arrasto de praia, a emaliliso, e também a pesca industrial de cerco. A gente tem uma lei federal que ainda está valendo, e é uma lei federal, que é a lei de pesca, que está lá nos seus princípios que a sustentabilidade deve reger-se pelos objetivos da permanência e da continuidade do pescador artesanal, condição que se impõe ao ordenamento pesqueiro, devendo, para tanto, serem consideradas as peculiaridades e as necessidades dos pescadores artesanais de subsistência e da aquicultura familiar. Isso é uma lei federal. Essa lei rege, pelo menos para a questão da tainha, em torno de 15.000 famílias de pescadores no sul e sudeste do Brasil até São Paulo. que fazem parte do Brasil. Isso é Brasil, não é? Isso é Brasil. Pois é, é. 3.500 pescadores que só na história da Lagoa dos Patos. Se a gente for um pouco mais para dentro, tem mais. Então, aí tem a questão das cotas. A política de cotas foi uma proposição conjunta discutida nos CPGs quando havia essa possibilidade. Houve muito debate. Vários que estão aqui estiveram nesse mecanismo. Eu tive a oportunidade de estar em alguns. Havia muita crítica, havia muita proposição, mas enveredou-se, encaminhou-se pela política de cotas. É muito interessante que, em 2018, teve muita pesca de tainha. A pesca industrial extrapolou 114% do que estava previsto na política de cotas. Estava escrito e proposto por vários representantes que estão aqui antes da safra de 2018 que, se extrapolasse a cota, em 2019, ninguém pescava. quando chegou ao início de 2019, nos CPGs, vários que estão aqui, inclusive, disseram, joga isso tudo fora, basicamente, porque a gente precisa pescar. E agora, um dado de 4 mil toneladas do Rio Grande do Sul, que está oficializado no Rio Grande do Sul, parece que tem outro status. Esse dado de 4 mil toneladas do Rio Grande do Sul, ele não está sendo tomado isoladamente também, é bom que se diga. Os dados do Rio Grande do Sul estão sendo incluídos nessa conta para a inclusão nesse ano, os dados foram utilizados desde 2012. De 2012 até 2016, dentro da estatística pesqueira da Fundação Universidade Rio Grande, da FURG, e de 2016 para a frente, com esses dados autodeclaratórios. No último ano, foi 4 mil toneladas. Quando se agrega a média, quando se coloca essas 4 mil toneladas na média, isso dá 1.400 e pouquinho, 1.457, acho que é isso, já perdi o dado aqui, mas é 1.400 e pouco de média. É esse dado de 1.400 que está sendo utilizado no desconto, não dado de 4 mil toneladas, é a média desde 2012. Se você tirar esse último dado de 4 mil toneladas da conta e fizer a média só até o ano passado, essa média vai para 900 toneladas de desconto. Então, o que a gente está discutindo aqui é que o que está se retirando, o que está se considerando como desconto que veio do Rio Grande do Sul é 1.400 e poucas toneladas, que teve esse valor médio por causa de um aumento do valor do último ano. Se não houvesse o dado do ano passado, esse dado seria de 900 e poucas toneladas. Então, há uma diferença de 500 toneladas e não o efeito de 4 mil toneladas fazendo desconto para a pesca industrial. bom. Então, voltando aqui, a gente tem uma espécie que sai para fazer sua reprodução, que é, tem características de hiperestabilidade, de formação de cardumes, de pescaria mais fácil nos cardumes. Bom, não vou ensinar pescar a pescar e nem sei pescar, mas existe uma característica própria da espécie que a torna mais fácil de pescar do que outras e que precisa estar sendo considerada dentro do que propõe a lei federal. Existe uma lei que prioriza a pesca artesanal. A gente pode não gostar dessa lei, mas é uma lei que existe. Ela prioriza a pesca artesanal. E nós não estamos falando do pescador artesanal só de malha nilada, nós estamos falando de pelo menos 15 mil pescadores no sul e sudeste do Brasil que são pescadores artesanais protegidos por essa lei. E ele não precisa necessariamente ter os mesmos custos de monitoramento, é necessário que tenha, é fundamental que tenha. E, para isso, a gente precisa de CPG, a gente precisa de discussão, a gente precisa de articulação, a gente precisa de vários setores discutindo, a gente precisa monitorar cada vez mais. Mas o fato de não ter monitoramento no pescador de arrasto de praia e ter monitoramento no pescador industrial não me parece que é argumento suficiente para dizer, já que ele não tem a mesma condição de monitoramento do pescador industrial, ele não deveria estar pescando, quem deveria estar pescando é o pescador industrial, porque a lei diz o contrário, a lei diz que tem que priorizar o artesanal e não é só o artesanal de malha nilada. deputada, mil desculpas, acho que passei agora, eu fiquei no último lugar, só perdi para o guinaldo, é isso ou não? Não, não, o senhor está bem ainda, teve piores. Muito obrigada, doutor Walter. Nós ouviremos mais dois representantes e depois eu gostaria de pedir aos senhores pescadores, aqueles, e público presente, também temos pessoas inscritas pelo E-Democracia online, aqueles que desejarem falar, levantem a mão que alguém da assessoria vai registrar seu nome para abrirmos ao público no final, está bem? Lucas? É, nós estamos com o horário avançado, então, nós temos que ser muito rápidos a partir de agora, está bem? Ouviremos o representante da pesca artesanal pela FEPESC, Ivo da Silva. Cumprimentando, cumprimentando a presidente da Câmara, a presidente da Câmara Secretarial da Pesca e Agricultura, deputada Ana Cousavos, e cumprimento também o deputado Ivan Dask, que botou o gabinete à nossa disposição, que tem feito um trabalho muito bom para pesca artesanal. Obrigado, deputado. E dizer a vocês que a nossa razão principal de estar aqui é os pescadores, os pescadores que se deslocaram de suas comunidades e virem aqui para estar escutando essa balela toda, para sair daqui sem pescar, não adianta nada. não adianta nada. Vocês sabem por quê? Diminuir a nossa cota, passar uma briga entre pescadores, uma cota de 830 toneladas para passar para 460, qual é a razão disso? Os pescadores não esperam, a Telesco não espera a sua conta de luz, a Casano não espera a conta da água, a família tem que comer também, eles estão aqui só pedindo para trabalhar e não estão pedindo mais nada, deputado. Nós temos que trabalhar, sim, temos que liberar a pesca para esse pessoal, para ele sustentar suas famílias, para eles terem mais conforto, eles vão sair daqui ainda sem saber se vão trabalhar ou não e algumas embarcações que são mais de 33 embarcações que não pegaram ainda a sua licença, as remanescentes e aquelas que a gente está fazendo os recursos. E dizer também, deputada, que a pesca em Santa Catarina é o exemplo de todo o Brasil. Aí, se vai lá, a lagosta, eles conseguem liberar, vai lá, o parque consegue liberar e só aqui em Santa Catarina que é esse problema todo ano. Vocês sabem por quê, deputada, que estamos discutindo isso aqui agora? A Nielma falou que teve sempre muitos problemas em funerário, também a discussão. Sabe por quê? Porque a Federação de Santa Catarina entrou na Justiça com o Tribunal Superior Federal pedindo que o Ministério passasse uma portaria com antecedência. Por isso que nós estamos discutindo agora, senão nós estávamos discutindo no andar da carruagem, quando fosse liberada a pesca. E por isso que nós estamos discutindo antes, por causa dessa ação judicial que a Federação tem. Em 2009, nós ganhamos na Justiça o direito também de trabalhar e já era dia 20, não é, Zequinha? O presidente da colônia que estava ali, que estava conosco, da Z11, ali, a Cristina, que também é lá de governador Celso Ramos, o Betinho, o vereador lá, o Ezequiel, que é o vereador lá de Tijucas, chamamos isso tudo aí para saber que o pessoal que nós queremos só é licença para os pescadores trabalhar, é aumentar a nossa cota. Então, pessoal, vamos pedir, nós temos um deputado daqui que tem sensibilidade, estou conhecendo agora a deputada, sei que também gostei da posição dele, mas o Ivan Lasch, ele tem sensibilidade, ele vai nos ajudar com certeza. Vamos continuar, mesmo que o jogo tenha 47 minutos no segundo tempo, mas vamos marcar o gol, vamos pegar, não há sem licença, está bom? Obrigada, seu Ivo, o senhor também está de parabéns, foi rápido e sucinto. Nós ouviremos agora o representante do setor pesqueiro, Luiz Américo, e depois o José Henrique, ex-chefe da Divisão de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, e depois abriremos para o público, no entanto, nós entendemos por dar um tempo bastante curto para o Agnaldo no seu direito de resposta, e também ao doutor Matsuda, Matsuda que negociou o excedente do tempo de alguém aí para falar mais dois minutos. Boa noite, senhora deputada, presidente da Comissão da Pesca, boa noite, senhor deputado Ivanates, a toda a mesa, na pessoa do senhor Henrique, que eu fico muito feliz de ver ele aqui porque há poucos dias ele não pôde estar em Brasília porque estava hospitalizado, então, uma salva de palmas para o senhor Henrique, que não sempre na luta conosco, a minha família que está presente e, claro, aos nossos pescadores, que é o motivo disso tudo acontecendo, porque eu preparei um discurso junto com o Matsuda, que é um parceiro de luta, mas vamos para o básico, a faixa diz que o pescador quer ter o direito de pescar, Olha lá, que interessante, que ponto nós chegamos no dia de hoje, o pescador pedindo para trabalhar, mas, infelizmente, e eu discordo completamente do meu amigo Walter, do ICMBio, todo respeito, Walter, gestão compartilhada serve para ter diálogo, mas o diálogo nunca favorece o pescador e nunca favoreceu e nós podemos mostrar isso, senhor Walter, porque, infelizmente, há uma perseguição em cima da pesca e não é de hoje, e não é de hoje, há muitos e muitos anos os nossos pescadores estão sofrendo, sofrendo constantemente, hoje, o discurso aqui, senhora deputada, e a senhora vai entrar agora no meio da mara funda da pesca, a senhora vai entender, hoje, o discurso aqui é a tainha, mas daqui um mês, vai vir a 3, 4, 8, daqui a pouco vai vir a 310, vai ter muito pano para a manga, mas o seguinte, nós temos que ser levados a sério, o pescador não pode ser moeda de troca, o pescador não pode servir apenas para ter direito de votar em candidato, não, o pescador tem que ser ouvido, e isso é muito importante, eu agradeço imensamente, meus amigos, hoje, ter o deputado Ivan Nath, a deputada Ana Campanhol, alguns assessores que eu vi aqui, do Zé Trovão, de outros deputados estaduais, isso é importante, porque mostra, né, que nós estamos sendo ouvidos por alguém, mas, o senhor Ivo foi muito feliz, não adianta ouvir nós e não fazer nada, nós temos dois encaminhamentos básicos, e o primeiro, claro que é, é entrar judicialmente, o Estado tem que entrar judicialmente, porque, infelizmente, estamos atrapalhando milhares de famílias, são mais de 10, 15, 20 milhões de reais que serão deixados de investir dentro de Santa Catarina, esses senhores estão aqui, eles dormem em cajalinha, como fala a vó, 8 horas da noite, 7 horas da noite, estão aqui, saindo navegando, Tais Jair, Celso Ramos, porque eles querem o direito de trabalhar, sustentar a sua casa, quem é que vai arcar com as despesas desses homens? As demarcações que foram pintadas, os petreiros de pés que foram arrumados, são trabalhadores, o que corre na veia deles é água salgada, é água no mar, ele não sabe fazer outra coisa, não adianta vir com, criar zona de amortecimento, criar cota, criar defeso, sem consultar o pescador, ele tem que ser ouvido, toda decisão tem que passar pelo pescador ou pelas entidades, senão, não tem como acontecer, como é que eu, por exemplo, não entendo nada de pesca, vou querer me meter na pesca, eu não sei nada, nós temos que ter o mesmo discurso, a faixa que o senhor Henrique mandou fazer, parabéns senhor Henrique, é a união, acabou esse negócio de artesanão industrial, somos todos pescadores, todos pais de família, nós todos, temos o direito de poder trabalhar, e para finalizar, senhora presidente, não vou me alongar, não quero perder o, caca-medeira de bronze, o que foi apresentado aqui pela equipe do MPA, do Ministério da Pesca, quero mandar um abraço para ele, para a companhia, que sempre nos recebe muito bem lá, para vocês terem ideia, essa é a oitava reunião desde março, sobre Itainha, eles não aguentam nem mais ver nós lá, mas nós temos que cobrar, infelizmente, só que o que foi capturado dentro da Lagoa dos Patos, meus amigos, equivale a mil embarcações artesanais anilhadas, já pensou? Será que isso tudo é verdade? Ou eu posso estar criando uma conspiração, ou mais uma perseguição, como fizeram com as 12 milhas, com o pessoal do arrasto? Vamos pensar? Nós temos que estar unidos, temos que trabalhar, é muito peixe capturado dentro do Rio Grande do Sul, nunca foi levado em conta as autodeclarações que os pescadores capturavam lá, esse ano levaram, opa, um alerta, e aí? Então é mais um motivo para sentar judicialmente, porque não foi respeitado os ritos processuais, não passou pelo GTT, que o professor Roberto faz parte, o Serginho Winkler, o Matsuda, chegou dia 27 de fevereiro, para publicar dia 1º de março, não analisaram, nunca aceitaram os autos declaratórios dos pescadores gaúchos, e agora aceitaram, então, vamos entrar, infelizmente o procurador foi embora, mas repasse o pedido, secretário e o frigo, vamos entrar judicialmente, o nosso Estado, ele é protagonista na pesca no país, seja na artesanal ou na industrial, as melhores embarcações, os melhores petrechos, e os homens mais aguerridos são os nossos pescadores catarinenses, e essa audiência aqui, senhores, fique marcada como a primeira de muitas desse ano, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos, e nós queremos sim, pescar taim esse ano. Obrigada, Luiz Américo, o senhor tem nome de desbravador, nome histórico, muito bonito, mas perdeu sua medalha, então, o elogio foi só para dar uma má notícia. O senhor mencionou uma ação judicial, uma intervenção judicial, e o procurador-geral do Estado, doutor Marcio Ficari, estava conosco no início da audiência, ele tinha outro compromisso, mas ele veio justamente, inclusive, falou aqui o meu ouvido antes de sair, para entender melhor o que ele vai judicializar, como ele vai judicializar a questão, como ele vai poder defender. O Estado de Santa Catarina está, através do governador Jorginho, da Procuradoria-Geral do Estado, estudando uma maneira de judicialmente lutar pelos senhores pescadores. Nós estamos pedindo somente para ele mandar a portaria antes, e eles estão recorrendo ano por ano, e é uma multa de mil reais por dia, se ele não cumprir, por isso que eles fizeram a portaria antes. Certo. O doutor Ivo mencionou agora que um dos pedidos muito importantes da pesca é que a portaria seja enviada com um prazo hábil, para discussão, inclusive. Nós ouviremos agora o doutor José Henrique, ex-chefe da Divisão de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, em Santa Catarina. Obrigado, deputada. Boa noite a todos. Cumprimentando a senhora, cumprimento os demais membros da mesa e outras autoridades aqui presentes, os nossos pescadores catarinenses, os mais prejudicados aqui na noite de hoje, os armadores de pesca que estão aqui, em nome do senhor Arlindo. Boa noite, senhor Arlindo. Pessoal, não poderia deixar de, com a minha passagem pelo Ministério da Agricultura, eu que tenho origens na pesca, e tive a oportunidade de estar lá dentro, e verifiquei algumas questões que nos trazem a esse momento que estão aqui, e em outras circunstâncias relacionadas a outras modalidades de pesca, e a questão da pesca em geral. Esse problema, senhores, ele se dá, porque o foco da gestão hoje, do governo federal, ela não está voltada para a nossa atividade econômica, ela está voltada para o assistencialismo. Por que eu digo isso para os senhores? Um governo que aplica 1,8 bilhões em seguro defesa anualmente, e investe menos de 50 milhões na gestão? Eu acho que esses números justificam o que eu acabei de dizer. Para vocês terem uma ideia, eu fui fiscal de vários contratos de convênios, de repasse do governo federal, para municípios aqui de Santa Catarina. Dinheiro de emendas de deputados, que acabam depois sendo repassadas com compra de equipamentos destinados a municípios. E eu fui, viajei o Estado, inclusive muito pela região Oeste, fiscalizando esses contratos. Esses contratos, o que compravam? Compraram diversos equipamentos, como caçamba, reto-escavadeira, escavadeiras hidráulicas, ao custo de quase 50 milhões. Sabe onde é que foram parar esses equipamentos? 50 milhões. Olha quantas pesquisas daria para fazer com 50 milhões. Eu fui visitar a máquina do Ministério da Agricultura, que era para pesca, para agricultura, que estava trabalhando na Secretaria de Obras no município, lá no Oeste de Santa Catarina. Dinheiro nosso, que era para estar investido no setor, aplicado no outro. Por quê? Porque é melhor dar o assistencialismo, o deputado entregar a máquina para o prefeito. Isso dá voto e pesquisa não dá voto. Então, para os senhores verem. E eu gostaria de fazer essa reflexão, senhores, que é para nós nos atentarmos, porque muitos problemas que nós estamos vivendo é justamente porque a gestão pesqueira no nosso país tem que mudar. Ela tem que ser focada no pescador e não no assistencialismo. Resultado disso, a falta de representatividade nossa do setor. Nossa união, senhores. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Nós não somos unidos. A Igreja, Assembleia de Deus, quero parabenizar aqui, em nome do deputado Ismael do PSD, que elegeram vários deputados, inclusive estaduais, deputados federais. O PSD, que foi o partido que entrou no governo do Lula, recebeu de presente a pesca. E quem é que vai assumir o cargo de superintendente da pesca de Santa Catarina? Num pastor da igreja. Porque a igreja elegeu o representante. Por que não está sendo alguém do nosso setor? Porque nós não elegemos nossos representantes. Parabenizo aqui a deputada Ana Campagnolo, o deputado Ivan Ates, que tem o meu respeito, que não vem do setor, não tem raiz do setor, mas botou o Luizinho. Acho que o deputado que quer representar o setor, se ele não entende nada, pelo menos ele tem que botar alguém que entende. Então, parabenizo o deputado Ivan Ates, que tem colocado o Luizinho, que tem frequentemente nos ajudado nas lutas lá em Brasília. Parabéns, Luizinho, pelo teu empenho. Muitas vezes a gente bota até dinheiro do bolso. Então, assim, senhores, essa minha fala é para reflexão. No dia 21 de maio, próximo agora, deputado Ana Campagnolo, faz 19 anos que o Ministério do Meio Ambiente colocou a Tainha como espécie ameaçada numa portaria, aqui a portaria, depois se vocês quiserem consultar, número 5, de 21 de maio de 2004. Num anexo da portaria, incluiu a Tainha. De lá para cá, faz 19 anos, senhores, hoje, vai fazer mês que vem, que nós estamos aqui, e aqui eu vou citar mais uma vez diversas autoridades que tem aqui, como o professor Roberto, o Agnaldo, o seu Henrique, do Sintra Pesca, quantas temporadas de Tainha, justamente no meio da iminência do início da safra, é que nós vamos sentar para discutir Tainha. Os senhores têm noção disso? Isso nós só paramos para discutir quando a água bate na bunda. Por quê? Porque não tem planejamento, porque não é investido recursos em pesquisas, pesquisas essas que nos faltam hoje para nos darem dados, para subsidiar, nos darem argumentos, para que nós possamos combater, discutir, inclusive, com técnicos do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. nós não temos, senhores, no nosso país e nem no nosso estado e nem nos nossos municípios, estatística pesqueira. Como é que se faz gestão pesqueira no nosso país sem estatística? Não tem um município que coleta os dados, não tem um estado que coleta os dados e o governo federal muito menos. Inclusive, está lá, na Lei 11.959, que é a Lei Geral da Pesca, que determina que o Estado, que o órgão gestor da pesca, faça a estatística pesqueira. Sabe para onde é que vai os mapas de produção que os senhores preenchem, senhores? Vai para um porão lá no Ministério da Agricultura lá em Brasília. Os senhores passam o trabalho para preencher, para tentar botar ali o maior número de informações ricas e vai para um porão no Ministério da Agricultura lá em Brasília. É bem assim. E outra coisa, esses dados, e é uma questão muito sensível, porque não é simplesmente criar uma política pública de coleta de dados, tem que criar uma política pública efetiva. hoje nós temos alguma coisa de estatística pesqueira em Santa Catarina, graças ao programa que o professor Roberto aqui administra, que é o PEMAP, que quem está pagando é a Preto Brás, porque eles têm que pagar, porque eles estão fazendo um programa de compensação, de exploração de petróleo da Bahia de Santos. Senão, também não teríamos. Mas temos, graças a isso. E o professor Roberto está aqui, que não me deixe mentir, que é uma grande autoridade que tem o meu respeito, assim como o Sérgio Vincla, dois ícones da gestão de pesqueira que coordenam a nossa Câmara Setorial da Pesca. Como é difícil coletar esses dados, não é, professor? Os dados hoje, por mais que nós temos que agradecer esses dados, eles são coletados de forma memorial. O pescador vai lá, o cara pergunta, ele se lembra do que pescou e o cara anota, então eu falo o que eu quero. Então a estatística pesqueira, não existe estatística pesqueira no nosso país hoje e tudo isso que nós estamos discutindo aqui, apesar de reconhecer os esforços da Secretaria Nacional da Pesca, do Mati Suda, que é um cara fantástico, sensacional, não temos nada de fato efetivo que nos traga uma condição real de uma biomassa de tainha para que nós possamos proibir a pesca industrial, por exemplo, de pescar. Eu acho um absurdo. Então, para encerrar a minha fala, senhoras, vou falar só mais uma coisa a respeito da pesca artesanal, deputada. E quando a gente criminaliza às vezes a fiscalização, vou fazer aqui porque quando se conhece a verdade, a gente tem que defendê-la. E eu faço aqui uma defesa, inclusive, de outras questões relacionadas a tudo isso que eu acabei de falar. A pesca artesanal de Santa Catarina. Se a Marinha do Brasil, tomara que não tenha ninguém da Marinha aqui e que ninguém me ouça, mas se a Marinha do Brasil hoje sair para fiscalizar as embarcações artesanais de Santa Catarina, ninguém mais pesca. Ninguém mais pesca. Sabe por quê, senhores? Porque 95% das embarcações registradas de Santa Catarina que chegam a 7 mil, que são classificadas pela Marinha como navegação interior, passarem de uma milha náutica, eles já estão descumprindo uma regra. Só que a autorização de pesca delas diz que elas só podem pescar a partir de uma milha. Então, se ela não pode passar de uma milha, como é que ela vai pescar a partir de uma milha? 95% das embarcações de Santa Catarina de Santa Catarina estão nessa situação e que a Marinha do Brasil não me escuta e que não saia para fiscalizar, porque senão vai acabar com a pesca em Santa Catarina e no Brasil. Então, era isso, senhor. Espero que a minha fala tenha contribuído e continuamos à disposição da deputada, deputada, na comissão, para aquilo que for necessário. Muito obrigado a todos e uma boa noite. muito obrigada, José. Sua fala com certeza enriqueceu esta audiência, mas o senhor está longe do prêmio, o senhor falou muito, o senhor está longe do prêmio. Dois minutos, Massuda, senão nós vamos fechar. Vai, vai pagar a tainha para todo mundo aqui hoje. Obrigado, deputada. Vou ser rápido. Primeiro, cumprimentar a Elielma, o Édipo, o Josemara, do MPA. Quando eu me referi ali ao dado do MMA, isso consta da nota técnica, então, ali eles dizem, afirmam na nota técnica que receberam no dia 25 e remeteram à análise técnica no dia 27. Então, realmente confirmando essa questão, que faltou uma análise crítica dos dados, que é o que a gente tem debatido. Então, faltou essa análise para a utilização desse dado, tanto pelo setor, quanto pela parte do MMA. Então, a utilização, o que se discute aqui hoje é a utilização desse dado sem uma análise mais aprofundada, contrariando, inclusive, uma recomendação que consta do relatório do grupo técnico de trabalho, para que novos descontos fossem realizados a cada dois anos. Esse trabalho de análise de desconto fosse realizado a cada dois anos, paralelamente à avaliação de estoque, que é o que a gente vem colocando aqui, que esse dado, hoje, não poderia ter sido utilizado, uma vez que foi feita, faltou uma análise mais criteriosa sobre ele, e também que ele não compõe a série histórica que foi utilizada para avaliação de estoque. E isso consta também do relatório do grupo técnico de trabalho. Então, mais uma vez, corroborando o que a gente tem solicitado aqui hoje, que é a utilização dos dados e do patamar de costas estabelecido em 2022, com base em tudo que a gente conversou aqui hoje, que é a utilização desse dado de forma assodada, até a gente entende. E aí, a gente espera que possa sair dessa audiência aqui hoje com o posicionamento do MPA, se vai manter a decisão, ou com base em que tudo foi falado, a gente vai conseguir estabelecer a cota como foi ano passado para os nossos pescadores. Obrigado. senhores Edipo, Josemar e Elielma, o doutor Matsuda colocou um apontamento muito interessante, que acredito que é a dúvida que paira sobre todos nesta audiência. Se o Ministério da Pesca e Aquicultura pretende atender a estes pedidos para reproduzir a cota do ano passado, renegociar isso nos próximos dias, para que estas famílias não fiquem sem pescar. Nós gostaríamos de ouvi-los, por gentileza. Olá, boa noite. Estão nos ouvindo, deputada? O deputado, até o momento não se rediscutiu a republicação da norma. Nós estávamos, nós tivemos a audiência duas semanas atrás, onde ficou, a gente se comprometeu em avaliar a cota para o ano de 2024. Todo o processo deste ano, após as discussões, até mesmo com a pasta do Ministério do Meio Ambiente, é que nós ficaríamos realmente com essa cota de 460 toneladas para o emalha anilhado e zero cotas para o círculo traineiro. Então, após a audiência de hoje, iremos novamente internalizar o que foi debatido aqui em plenária e estamos tomando nota de tudo que foi colocado e iremos internalizar a nível de gabinete. doutor Edipo, amanhã, o nosso secretário da Pesca, Tiago Frigo, vai à Brasília e ele gostaria de conversar pessoalmente com os senhores e, eventualmente, uma reunião conjunta com o Ministério do Meio Ambiente. Podemos organizar para que... O secretário executivo já foi agendado, eles já solicitaram, prontamente, o Ministério da Pesca já atendeu a solicitação, estaremos reunidos amanhã. Lamentavelmente, a gente vai ter que, em curto prazo, tentar uma agenda com o Ministério do Meio Ambiente, conciliar a agenda de duas pastas, juntamente com o secretário executivo de Santa Catarina e a gente tenta viabilizar essa conversa em conjunto com os colegas do MMA. A audiência tinha sido solicitada apenas para a pasta da pesca. O nosso secretário Tiago Frigo está apontando que já tem reuniões mas separadas, agendadas para amanhã. Vai falar primeiro com a pesca e depois com o Meio Ambiente. E aí nós aguardamos o retorno do secretário e, quem sabe, uma resposta mais positiva de uma conversa mais franca sobre o assunto, não é, secretário? Boa sorte para o senhor, todo mundo vai rezar para o senhor amanhã. Obrigado, deputada. E eu volto a falar o que eu comentei no início da reunião, que uma pauta que trata de uma portaria interministerial, duas pastas envolvidas, os colegas do Ministério do Meio Ambiente poderiam ter sido também convidados para a audiência de hoje. Eu acho que é algo que ficou faltando na reunião. De fato. Agradecemos a recomendação. Eu já tinha, no primeiro apontamento do senhor, conversado com a assessoria sobre o que tinha acontecido aqui. Pode deixar que vamos demitir dois aqui hoje. Mais dois, sem emprego. Bom, nós gostaríamos de ouvir também os pescadores que estão conosco e representantes de institutos, mas antes o doutor Agnaldo, desculpa, perdão, o doutor Agnaldo dos Santos tinha pedido um direito de resposta. O senhor tem dois segundos e meio. Rapidamente, aqui eu fui citado pelo questionamento. Nós não somos contra o CPG. Até mesmo, em ter pedido do Ministério da Pesca na semana passada em visita, pela própria ANFRE também, junto com o nosso sindicato, que nós queremos o CPG aqui, aqui na Ciotainha, aqui na Cionagem de Direito, porque se for a Agosta, vai lá para o Rio Grande do Norte. Quando for peixe pelágio, o que for, vamos reunir aqui. Nosso sindicato, na Univale, no Cepsua, onde puder ser feito. Porque a palavra vai ser nossa. Agosto não entende nada, vamos pescar no Norte. E até para terminar também, quando se estipulou lá a questão nossa do que extrapolou os valores de Itainha, nós, gentilmente, com o Citra Pesca, reunimos todos os presidentes de sindicatos, aqui, Conep, tudo mais, reunimos e pedimos para parar a pesca industrial, porque o taiômetro não está funcionando, deve prejudicar o setor futuramente. deputada, o erro não foi nosso, buscamos o direito e colocamos lá. Entrejudicialmente, mostrei o pessoal que é muito mais fácil. Quem, nós, portariado, como a minha querida, como o meu Ivo, o pessoal, estamos portariados para o diário oficial, como somos responsáveis, pedindo para a pesca, para não ser prejudicado. E um detalhe, hoje, o ministro André de Paula, uma pessoa maravilhosa, ministro da pesca, não vem aqui, porque está acanhado, porque a questão vai ser o quê? Tainha. Obrigado. Marcelo Ulissé, do Instituto Anjos do Mar, o senhor tem três minutos, e nós estamos torcendo para o senhor ganhar a medalha. Boa noite. Gostaria de agradecer a sua oportunidade. Aqui, sou lá do Instituto Anjos do Mar de Itajaí, nosso professor Roberto Varlich, ali com estatística pesqueira desde 1995, 1997, 2000, 2001, nesse esforço de reunir dados. E eu acho que não seria só a responsabilidade da universidade de buscar isso, e sim da parte governamental, de produzir esse dado para poder eles próprios analisarem isso aí, resoluções. Então, eu vejo aqui que a gente tem uma problemática séria para que esse povo que pega a tainha que nós comemos lá todo inverno possa continuar a pescar. aqueles que não estão, às vezes, na frota industrial, eles estão na frota artesanal, com embarcações precárias, sem rádio de comunicação, sem colete de salva-vida a bordo, tomando vento na cara, tomando chuva na cara, é dia, é noite, é mar virado e precisa pescar. Então, eu queria fazer alguns apontamentos bem técnicos, bem direcionados para que incrementar uma solução possível nessas discussões. Vai judicializar? não vai judicializar? Mas a gente tem que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, o Zé Henrique, com aquela frase precisa que ele fez naquela audiência pública lá na Câmara de Vereadores de Itajaí, não existe gestão pesqueira sem monitoramento e controle. E a razão, o motivo por que travou agora foi porque não existe primeiro dado de produção rastreável com verificação no local do desembarque, porque precisaria uma multidão de pessoas. Eu, particularmente, me permitam botar a minha inscrição, eu acho que a autodeclaração eu considero a pior maneira de se fazer a gestão do estoque pesqueiro. A Univale trabalhou muito com observadores de bordo na frota industrial, poderia estender isso e eu acho que o PEMAP faz indiretamente isso para a frota artesanal, mas a frota artesanal não tem monitoramento embarcado na água lá da divisa do Paraná até a divisa do Rio Grande do Sul, que é uma área que nós estamos trabalhando com o Instituto Anjo do Mar em prol de uma pesquisa patrocinada pelo governo de Santa Catarina, para levantar um diagnóstico marinho costeiro. O que acontece? São quantas embarcações pescam a qualquer distância da costa, conseguem alcançar uma milha e o Zé Henrique cobriu quase todos os topos que eu anotei aqui para falar, que era a segurança das embarcações para eles atingirem fora da uma milha, sendo que a legislação os proíbe da uma milha, mas a condição de segurança, a condição de mar às vezes não permite alcançar lá. Então, eu acho que a falta de subsídio e atenção para o setor artesanal reflete agora nessa questão do industrial, de ter travado, mas o subsídio precisa, não só para o óleo de iso da frota industrial, mas ele precisa também para a frota artesanal, para os quesitos de segurança, para os quesitos de comunicação e estrutura das embarcações, a maioria delas precárias, sem registro na marinha, e o Zé Henrique cobriu mais uma vez a maioria dos milhares. Então, nós estamos no quê? Na década dos oceanos e os estoques pesqueiros fazem parte dos oceanos. Por que a legislação cresceu tanto ao longo dos anos, permissionando cada vez menos para proteger os estoques pesqueiros? Isso a gente precisa ter em mente que lá em 1950 se pescava de tudo, como o Agnaldo mesmo falou, era tudo misturado, era mistura, e vendia tudo, exportava à parte. A questão da vieira, eu queria trazer esse exemplo aqui, que a vieira, o coquille lá, que se arrastava de draga lá quando eu tinha 12, 12, 11 anos pescava de siri lá nos decks, nos pires lá em Itajaí, se extinguiu a pesca comercial do coquille, da vieira, que tinha de pilhas desconchadas lá do lado do ferribonte, porque não se teve gestão pesqueira, não se teve pesquisa e não se teve monitoramento e controle. Então, a gente precisa começar a ver para 2024 se isso não acontecer de novo. E, se for liberado agora através de liminar, judicialmente, a gente precisa implementar algum instrumento, e o secretário foi muito preciso com algumas colocações que fez no início, depois eu gostaria de conversar sobre algumas delas, mas alguns mecanismos de controle, monitoramento e rastreabilidade desse pescado, até para criar um selo tainha verde, quem sabe um dia, pescador legal, pescador seguro, que a gente possa colaborar nesse sentido. Então, vou querer ganhar uma medalha, já estou correndo daqui. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Nós ouviremos agora a Maria Aparecida dos Santos. Por três minutos. Representa as mulheres, Maria. Olha o tempo, mas mostra que a senhora é organizada. A Maria fala que é uma... Não vai ser três horas, não, vai ser os três minutos. Quero cumprimentar a mesa, em nome da nossa deputada, representando a mulher na mesa. Não me decepciona, deputada. Esteja na luta sempre, e isso é que é importante. Eu queria dizer aqui para vocês que eu não poderia deixar de falar nesse microfone hoje, vendo tantas falas. E, para quem me conhece, o tempo que eu já estou dentro da luta com os pescadores artesanais, que sempre, toda a safra da Tainha, a gente está junto. E aqui eu trouxe dois hoje, que um também vai fazer o uso da palavra. Eu não podia deixar de falar aqui. Gente, eu não me conformo com vir a esse estudo do Rio Grande do Sul e afetar a nossa safra, meu querido Agnaldo. Eu não me conformo com isso. É importante, professor Roberto, e sabem muito bem que eu já contribuí muito para pesquisas. Então, é muito importante as pesquisas, é muito importante estar ali com os pescadores, mas tem que pensar essas pesquisas. Porque, muitas vezes, professor Roberto, quando estão lá na pesquisa com o pescador e ele mesmo fala para nós, liderança, não coloquei tudo, porque, olha, o que vai vir com isso aí? Será que não é mais imposto? E estão aqui pescadores que podem me dizer isso. Então, a pesquisa nem toda hora é certa. Nem sei se eles escondem ou se eles... Porque a sociedade não está preparada para esse trabalho. tem que se preparar muito para a gente conseguir ter pesquisas realizadas e fortes e considerar isso. Sem contar para vocês que o sistema para a gente estar lidando com os pescadores artesanais nas inscrições da licença é um tormento. Quando se fala em safra da tainha, se fala assim, lá vem o tormento na nossa vida. Porque as inscrições muitas vezes falam que o documento não chegou até lá, Brasília. nós temos um pescador com 69 anos e outro com 72 que esse ano está com a licença comprometida. Por quê? Ah, não chegou o documento de pesca lá. Será que o sistema enganou no meio do transporte? Porque nós temos certeza se nós enviamos. Nós temos pescadores... E aí eu queria, deputada, que você prestasse bem atenção nisso. porque quando a gente não tem sistema de internet que é falho, quando nós temos um sistema que vai inserir lá o cistainha, agora não dá, está fora, e a gente não consegue estar inserindo e passa a data que precisa ser colocada, então tem que ter respeito com esses pescadores. Tem que saber o porquê primeiro. Porque dentro de Laguna nós temos duas embarcações que não foi eu que fiz o cistainha dessas embarcações, mas eu assumo porque são pescadores que não sabem fazer outra coisa. Eles só sabem pescar. Se lá dentro o cistainha deles dois dias ou três dias não foi colocado certo, vamos voltar à base e vamos saber o porquê. Não tem que ser tudo assim. O pescador artesanal e industrial, Aguinaldo, eles estão encaminhando dessa forma o sistema. Eles não voltam para trás para perguntar se precisa fazer alguma coisa ou rever. Tudo aquilo que não é refeito, não é revisto, não é avaliado, ele não sai de uma forma concreta. E é isso que está acontecendo. Eu sou solidária aqui com a pesca industrial porque eu acho que dentro da pesca artesanal nós temos um trabalho de uma bandeira erguida com os pescadores artesanais. Mas nós somos famílias pescador artesanal e industrial. Vamos olhar mais, certo? Porque chega nessa, Zequinha, de a gente querer judicialmente. Mas nós estamos aí, pescadores. se for para a gente ganhar mesmo ou se é para a gente ir judicialmente, a gente vai. Mas vamos pescar tainha, se Deus quiser. Amém? Parabéns, Dona Cida. Três minutos e quarenta segundos. Eliseu da Silva, União das Associações dos Pescadores da Ilha. União da Ilha, que não é do Carnaval. pescador artesanal. Quero planejar a Câmara, a deputada, e quero deixar o meu triste aqui, palavra, porque eu sou um pescador, criei em lar de pesca, pescador artesanal. Não sou contra pescador industrial, tem muitos pais de família ali, porque merecem ter um respeito. Eles estão ali, não é por acaso. E vou fazer uma pergunta para o Rio Grande do Sul. Que estudo que fizeram no Rio Grande do Sul? Se cercam até a boca da Barra de Rede para a tainha não sair para fora. E nós aqui paguemos o pato. E quando a água é doce lá, foi Santa Catarina que endossou a água lá, que a tainha não entrou lá? Será que a tainha vem só da Lagoa dos Patos? A maioria da nossa tainha vem do Uruguai. E quem paga o nosso pato aqui é Santa Catarina. Nós que é... Santa Catarina que tem que ser controlado. Isso é uma vergonha para o nosso Estado. Olha, eu não quero que meus filhos sejam na pesca. Maior vergonha para o nosso Estado, para o nosso setor pesqueiro, gente. Deputado, eu peço aqui, pelo amor de Deus, você ajude nós. Estou aqui, meus filhos, não querem mais. Estão preocupados, Catarina. Sejam preocupados com nossos irmãos aqui, de pesca. Acabou a nossa geração? Acabou a pesca? Acabou a pesca? Perculpa por nós. Estamos aqui, com as nossas mãos arrebentadas para trabalhar. Sendo proibido de pescar, gente. Dependemos de clima, de vento, de mar, de maré. O peixe vai, o peixe volta, o peixe desova. O pescador nunca vai conseguir pegar tudo. Olha, eu disse sinceramente, se acabar a saída da tainha, acabou um pescador. Não pesco mais. Muito obrigada, seu Eliseu. Nós vamos... Vitória de ouro. Dois minutos e quarenta. Resumiu tudo e falou pouco. Muito obrigada, seu Eliseu. Agora nós vamos ouvir o Constantino. Eu não conheço o Constantino, mas já me avisaram aqui, seu Constantino, que o senhor fala de uma hora para uma hora e meia. ou mais. Eu vou mandar o código do seu barco se o senhor falar de mais. Gente, eu não quero ganhar a medalha. Eu queria ganhar a licença para todo mundo poder trabalhar. Isso eu queria. Agora acho que deu, né? Eu só quero deixar registrada aqui a revolta de nós, mais setor traineira, eu detesto o termo industrial, eu abomino esse tema, porque nós aqui usamos isso só para diferenciar o artesanal ou o industrial. A gente sabe o que é. Mas o leigo lá fora, quando fala industrial, imagina um barco com milhões de quilômetros de rede, que processa a bordo, que captura 5 mil toneladas de capacidade. Essa é a mensagem que se passa para o leigo. Nós sabemos o seguinte, até 10 metros é artesanal, artesanal, 10 metros e 1 centímetro é industrial. Que diferença é essa, gente? Quem é que mora dentro do barco, tanto industrial quanto artesanal? São todos artesanais, todos iguais. Mas a revolta que ela deixa registrada é o descaso e a forma como a gente é tratado na imposição. Quando eu falo em imposição, quer dizer proibição. agora, por um setor lá no sul que vai lá autodeclara, o que eles autodeclaram? Ele diz que, então, capturou 50 toneladas, 100, 200, 500, tal, tal. Às vezes, pode ser o mesmo barco que tenha 10 tripulantes e pesquisar o mesmo 10 caras, cada um capturou 100 toneladas, 100 toneladas. Isso interfere na gente. Até que ponto essas declarações ou as pesquisas semifeitas até hoje podem orientar nortear as decisões que implicam na nossa vida no dia a dia? Até que ponto? Simplesmente se faz o seguinte, impõe-se uma proibição e é válida. É isso que eu deixo registrado aqui, a forma como vem. O que teria que ser feito? O convencimento ao nós que estamos trabalhando, mostrando, olha, gente, está aqui, me dê a quantidade de peixe, estamos em risco, vocês têm que fazer um sacrifício de um, dois, três anos para repor, depois voltar. Ótimo. Como é que vem? Vem de cima para baixo. é imposto. E acabou. E acabou. E eu vou fazer um breve histórico, vou perder a minha idade assim, mas vou fazer um breve histórico de como é que começou essa proibição de Itainha, que o objetivo era, desde o início, proibir a pesca de cerca de Itainha, não vou falar industrial, tá? Desde o primeiro dia, em 2007, no CEP-Sul, a sua área lá, amigo, presidido pelo senhor Zé Dias, e Ana Maria, trouxeram uma estudante na época, e ela apresentou uma tese que seria para a formatura, e dizendo que os peixes estavam se criando gônadas mais cedo, madurecendo mais cedo, e isso era sinal de que o peixe estava ameaçado. Bom, isso foi uma apresentação que a moça fez, tudo bem, a opinião dela, uma única estudante. Aí veio Zé Dias e fez a proposta de como seria a peça de Itainha a partir daquele, proposta, não em posição ainda. Qual era a proposta? Milha náutica, 10,5 milhas, a área de proibição, número de baixos reduzidos, e isso seria a proposta dele. O que é que nós, setor, o que não estava presente, foram duas discussões, propusemos, eu, inclusive, falei, queremos cota, então, isso não é novidade, a cota foi implantada de 20 anos depois, mas nós queríamos isso desde o primeiro dia, nós queremos cotas, queremos um levantamento estatístico de quanto peixe tem no mar, o que a gente pode pescar para não afetar a reposição. Porque a gente, todo pescador aqui, ele não pensa na natureza só porque hoje criou uma consciência ecológica, é porque ele pensa na manhã. Ele não quer pescar tudo hoje. Antigamente, não se tinha essa consciência, hoje se tem. Mas não é só consciência ecológica, se tem a vontade de continuar a trabalhar, sim, para os nossos filhos, para os nossos netos, sim. Então, dessa forma, você conseguiria fazer. A gente não consegue. Então, gente, naquela proposta de 2007, tudo o que ele apresentou como proposta e ouviu as nossas contrapropostas, simplesmente ele levantou um mês depois, publicou a 171, sem levar nada em consideração, sem pesquisa, sem levar em consideração que a gente queria uma cota e na cota se parava quando se... Tudo o que eles fizeram mais tarde não estava requisitando exatamente naquele ano. Viraram as costas e fizeram posição. Então, com as traineiras funciona assim, com a curvina, funciona assim com a marinha mole, funciona assim com todos os peixes que ela parou de pescar. Vem em posição em cima, abaixo e acabou. Só para constar um pouco ali que se fala tanto em pesquisa, 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 as cotas que foram impostas há uns 4, 5 anos atrás, o único estudo que tinha disponível foi feito pela Univale, o Dr. Roberto, inclusive, acho que dirigiu parte disso. Como é que foi feita essa pesquisa? Por desembarque de pescado. Isso quer dizer o seguinte, a quantidade que se desembarcou estava mensurando a quantidade de peixe lá fora. Isso é loucura. Isso é loucura, gente. Tem que ser feito lá no Manancial. Ao longo do tempo, o nosso Ministério da Pesca, ele teria dois anos para apresentar uma pesquisa que garantisse a quantidade da pesca, só pena de a gente não ter nenhuma licença. Em contrapartida, o Ibama teria que fazer uma contra-pesquisa para argumentar a proibição dele. Bom, o Ministério da Pesca não apresentou nada. Simplesmente virou as costas para o setor e não apresentou nada, absolutamente nada. Olha os casos que tem. Se eu levasse uma pesquisa lá, não seria válida, porque quem estava intimado pelo Ministério Público era o Ministério da Pesca, e ele não fez. Virou as costas. Simplesmente virou as costas. Essa é a consideração que o Ministério da Pesca tem por nós. em contrapartida, o Ibama, que queria manter a proibição, ele levou a pesquisa dele. Sabe qual foi, gente? O oceanógrafo da FURG, acho que eu tenho o nome dele marcado, que ele fazia a seguinte pesquisa. Ele ia na praia do Cassino, largava uma rede de 50 metros, puxava, com dois ajudantes, e contava o número da Levine. Aí começou a diminuir o número de... a Levine é a tainha pequena. Começou a diminuir, e ele disse, olha, está aí a prova acabar, o que a tainha está acabando. Não é mesmo? Essa foi a pesquisa que o Ibama levou para proibir a pesca, dar continuidade na proibição. E, na época, eu levantei a argumentação, e disse, cara, não pode ter mudado a temperatura de água, não pode ter mudado a salinidade, não pode ter uma maré diferente, não pode ter outros fatores. Não, não, eu não sei, mas esse é o meu levantamento. E é o que baseia a proibição até agora. Mas, desde o primeiro dia, está claro o objetivo do Zé Dias, naquela época, da Ana Maria, de que o objetivo era parar a pesca de ser traíra. E conseguiu. Só que eu vou deixar aqui um questionamento. Nós estamos parados com cota reduzida há mais de seis anos, sete anos. Acho que é isso, não é? Oito barcos, dez barcos, 50 toneladas. Eu mesmo peguei uma licença quatro anos atrás, e o meu barco trouxe 13 toneladas de peixe numa safra. O peixe passou todo por terra. Esse era outro argumento que eu tinha lá para o Zé Dias. É, número de barco, não é garantia de pesca abaixo do limite. Por quê? Se o peixe ficar vulnerável, contigo da barca, eu vou terminar, vou fazer um rombo na traíra abominal. E se der terral, que vocês sabem que o terral bota o peixe para fora, eu não vou pescar um quilo. O número de barco é irracional. A pesca tem que ser racionalizada. É isso que falta nessa pesca. bom, no trabalho apresentado pela Univale, que foi baseado em estatística de desembarque, estou certo, Ortiz? O que a gente fez? Por sorte, está aqui o homem que foi lá fazer a contrapartida desses dados. O doutor, visto, que tem uma capacidade muito grande de analisar dados. O que a gente fez? Wilson, me faz, por favor, me faz uma estatística da quantidade de ova de tainha exportada por 10 anos. Foi isso que nós fizemos? Por 20 anos. Por que isso? Porque qualquer pessoa sabe aqui de que a tainha representa de 3 a 5% do peso do peixe global, ou 4%. Ora, se pegasse a quantidade de ova exportada, fazia uma regra de 3, multiplicava por 2 porque tem machos e fêmeas e teria o volume total certo. Está ali. Não é uma pesquisa. Ninguém exporta peixe com nota fria ou nota a quantidade de volume reduzido. É um troço real. Está lá na Camex, está lá no Brasil, dado oficial. Então, essa quantidade de peixe que foi levantado de 7 mil toneladas como sendo a biomassa total, no mínimo, era quatro vezes maior, gente, pelo levantamento de ova. Está lá e consta até hoje, é dado oficial. Então, até quando nós vamos ficar dependendo do achismos de Brasília, ou da autodeclarações, ou da moça que recém estudou e leva uma desconfiança que o peixe está abalado, ou uma 445 que foi importada por uma idelice salvada na época, infelizmente, ela importou aquela proibição de 400 e poucas espécies ou 500 espécies, foi importada por um acordo internacional e imposto no Brasil com casca e tudo, até quando nós vamos ter que ser engolir as proibições sem justificativa. Então, fica o meu registro aqui. Só para terminar, gente, nós já estamos seis anos com cota reduzida e o peixe não reagiu, está provado que quem está afetando a pesca não é traineira. Se não, ela teria já reposto. Ou estou errado. Não é isso, gente? Então, se não é traineira, por que proibir exatamente só a traineira? Vai resolver tirar o nosso setor da pesca em si? Essa dúvida que eu quero deixar. E se tiver errado, que os mentores que fizeram isso paguem a conta para nós mais tarde. Não é só pedir desculpa, pague a conta. Fica registrado isso. Se daqui a cinco, seis, dez anos nós proibidos, nós traineiras, e a pesca não recuperar, está provado que não é a gente. Então, pague a gente pela omissão. Para tirar a ideia que a traineira é o patinho feio de tudo que acontece nessa pesca. Ok? É isso aí. Obrigada, Constantino. Bom, senhores, a gente passou uma hora do nosso tempo, então vou passar o encerramento para o deputado Ivan, que vai, inclusive, encerrar essa audiência pública. Vou nomear ele presidente pelos próximos 45 segundos, deputado Ivan. Obrigada a todos. Bom, vou ser bem breve, né? Vou ser bem breve. Todo ano é essa guerra da tainha, né? Tem que botar barco no rio, tem que parar. Faz sete anos, mais ou menos, que eu acompanho isso aí. Todo ano, é a guerra da tainha nessa época. Nós tivemos, no governo anterior do Lula, tínhamos o secretário, não, o ministro da pesca, que era de Santa Catarina, que era o Fritz, o Fritz, não era o Fritz? O Fritz foi ministro da pesca, não andou. Nós tivemos a Idelice Alvati, foi também, não andou. Depois, ano passado, nós tivemos agora o SEF, não conseguimos avançar. Tem de novo o ministério da pesca, toda a vida a mesma luta. Mas lá no Rio Grande do Norte, no Pará, eles estão 30 anos tentando parar com a pesca da pescada amarela e nunca conseguem. Eles estão 30 anos fazendo defesa do caranguejo e não tem defesa de caranguejo. Estão 30 anos fazendo negócio da lagosta e não conseguem fazer. Aqui eles dão uma ordem e vai todo mundo cumprir. A verdade é essa aí. Eles escolhem o Estado para pisar os pés e aí escolhem Santa Catarina. É porque aqui nós fizemos isso aqui. Nós pegamos o seu mordeiro, nós respeitamos. Já está cheio de itainha do Rio Grande do Sul para comprar. Pode ir no mercado, está cheio para comprar. Está cheio de itainha de todo o Rio Grande do Sul para comprar. Estão pescando já faz dois meses que estão pescando tainha. Então, nós temos que trabalhar isso. Agora, a política pública da... Vocês não esperem a política pública do meio ambiente que a Marina Silva ministra. Porque tudo que essa mulher fala até agora é para acabar com tudo. Não é para fazer mais nada. Então, não esperem do Ministério do Meio Ambiente. O frigo está indo lá, mas não esperem do meio ambiente nenhuma palma para nós pescar tainha aqui. Não tem. E outra coisa, o ICMBio, pelo amor de Deus, Zé Walter, para que serve aquele barco lá, o senhor Assi de Moura? Para que vocês têm aquele barco milionário lá para fazer pesquisa? Por que não faz pesquisa para entregar os dados para poder fazer uma ação judicial? Porque agora não vão fazer uma ação judicial com o quê? Com os dados? Não, mas tem que pegar o ICMBio e botar para trabalhar? Ah, bota o ICMBio para trabalhar, para trazer dados. Não, não, não vai falar não, o senhor já falou? Já falou? Bota aquele barco para trabalhar que custa uma fortuna. Tá? Bota aquele barco para trazer dados para pesquisa para entregar para o setor pesqueiro. Senta lá. Depois você vai falar. Vai sentar lá. É, para com isso. Vai sentar lá. Vai, depois você vai falar, depois você vai falar. depois você vai sentar. Senta lá. Não, bota. Vai fazer pesquisa. Pode pegar. Ah, depois vai falar o que tu quiser. Ah. Vai fazer pesquisa. Um barco custou cinco milhão de reais parado lá para fazer o quê? Para multar pescador, para poder fazer projeto de lei para multar pescador. O que que acontece? Falta estudo técnico, falta embasamento legal. A gente não consegue fazer uma defesa porque não tem números. Inventa as coisas lá em Brasília. E nós temos que aguentar a goela abaixo aqui porque o cara falou 25 minutos. Desculpa, deputada. O cara falou 25 minutos. Hoje eu já estou na quinta, sexta audiência desse troço. Eles falaram lá de 25 minutos. Mostraram um monte de boneco, um monte de bolacha, um monte de dados. mas pesquisa para dizer o que sustenta o negócio. Não foi mostrado. Não foi mostrado. Então é feito como eles querem. Tem que ter uma resolução, faz contra Santa Catarina. Tem que ter uma pauta, faz contra Santa Catarina. Faz contra não sei, tem que ser contra Santa Catarina. Então é toda hora para prejudicar o setor. Toda hora para prejudicar o setor. Quem falou aqui que vai parar de pescar, é isso que eles querem. É isso que eles querem, que a gente pare de pescar. E tem mais uma coisa. Eu quero agradecer ao nosso secretário Frigo. Sabe que já começa com um grande desafio. Sabe que começa com um grande desafio. O nosso governador Jorginho Melo é do setor, gosta do setor, é apaixonado pelo setor. Criou a Secretaria Executiva da Pesca a meu pedido para poder ter uma secretaria com força para brigar pela gente lá e está muito bem representada. Agora, Frigo, não dá para falar que está em cativeiro, não é? Aí você vai matar nós aqui. Aí você vai matar nós aqui. Mas, de toda sorte, de toda sorte, de toda sorte, pessoal, assim, tem que continuar na luta. o governador vai entrar na justiça, pelo menos a gente espera que isso aconteça, porque eu não espero que Brasília vá rever alguma coisa, eu não espero. Tomara que consiga, Frigo, tomara que consiga. Mas eu não acredito que com o tititi, com conversa, lá em Brasília, a gente vai conseguir alguma coisa. Tem que fazer como a gente fez outras vezes, entrar na justiça, conseguir as liminares, que é o que acaba acontecendo. Não é a primeira vez, não. Já é a terceira ou quatro vezes que nós conseguimos eliminar na justiça na boca da pescaria. Não é a primeira vez. Então, tem que entrar na justiça, conversar com o procurador, conversar com o governador, entrar na justiça, buscar o que a gente tem para conseguir as licenças e pescar. E a partir de novembro, setembro, assim que acabar a temporada, nós já começamos a discutir a temporada de 2024, presidente. Essa menina aqui é guerreira. Vocês têm uma mulher que sabe fazer as coisas aqui. Por isso que ela está nessa comissão. Então, a partir de setembro, nós vamos começar a construir a pesca da tainha de 2024. E pescador, pescadora, vamos estar juntos. Vamos lutar toda a vida, todo dia. Todo dia. Defesa da nossa categoria. Não vai ser Brasília que vai acabar conosco. Então, eu não vou me desculpar aqui com o meu colega Walter, porque esse também é o fórum de debate. é o fórum de debate aqui. Quem vem para cá quer falar e tem que saber ouvir também. Então, fique à vontade, se o senhor quiser encerrar. A presidente já me passou a palavra aqui para o senhor poder encerrar. Muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas aqui para a nossa presidente da comissão, que é uma guerreira. Uma guerreira. O senhor pode encerrar. Eu queria só louvar o debate, ficar realmente... Fico muito triste com a forma desrespeitosa que foi colocada, me mandar sentar. A gente está debatendo. É uma pena que esse tipo de forma de se colocar ainda se perdure na casa do povo. Estamos aqui para o debate, queremos estimular a pesca sustentável, valorizamos a pesca industrial, a pesca artesanal anilhada, a pesca artesanal de todas as outras formas e realmente manifesto aqui o meu repúdio à falta de respeito da forma que foi colocada e quero respeitar muito o debate daqui para a frente. Obrigado. Traga a pesquisa da próxima vez. Até presente. Assim, Walter, até presente aqui. O próprio sindicato, o Sindip, chamou o CEPSU, andando até a nova gestão aqui, se colocando à disposição para fazer as parcerias, tripulando a nossa tripulação. Desculpa, presidente, só rapidinho. A tripulação no Solunci. O Solunci fez reforma agora, deu um probleminha técnico, terminou agora, acho que daqui para a frente vamos juntar esforços para que a gente possa fazer pesquisa em Itajaí, porque aqui em nossa casa. Muito obrigado também. Queria só complementar a fala aqui do Ivan Nates, eu acho que não entendeu a proposta da aquicultura, porque a proposta, na verdade, é para repovoar, não é para criar em cativeiro. identity histórica. Muito obrigado também. Obrigado também. Obrigado. Obrigado também. Obrigado.